Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Desta vez estou à conversa com Luís Aguiar Conraria, professor de Economia na Universidade do Minho, doutorado pela Cornell University e com a investigação nas áreas da macroeconomia e da economia política. Para além disso, tornou-se conhecido do grande público, como se diz normalmente, nos últimos anos como colunista, primeiro no Observador, depois no Público e, mais recentemente, no Expresso. Este episódio é, de certa forma, duas conversas numa só. A primeira parte foi mais típica, falámos sobre alguma da investigação mais marcante do convidado nos últimos anos e que até é mais na área da ciência política do que da economia. Por exemplo, o efeito de diferentes tipos de quóruns na participação dos eleitores em referendos. Ou, outro paper do convidado, a interação entre o desempenho da economia e a justiça procedimental enquanto fatores que influenciam o voto das pessoas nos governos. Assim dito, estes podem parecer temas algo áridos, mas garanto que as conclusões são interessantes e, sobretudo, têm muito que se lhe diga. Estes papers foram feitos, aliás, em conjunto com Pedro Magalhães, que foi também convidado do podcast logo no início, no episódio número 6. Já a segunda parte da conversa, que corresponde mais ou menos a dois terços do episódio, isoladamente, podia ser um daqueles episódios da série de orientações políticas que tenho gravado para o podcast com diferentes convidados. Isto porque o mote foi a visão política do Luís, que se descreve como um liberal de esquerda. Uma combinação mais ou menos invulgar e que talvez explique porque é que ele consegue o feito raro de ter leitores de simpatias políticas muito diferentes. Isso e, na minha opinião, também o facto de resistir a cair num perfil muito típico de alguns colunistas da nossa praça, mesmo alguns dos melhores e mais persuasivos, que parece que apenas escrevem artigos de esquerda, ou apenas artigos de direita, ou apenas contra o PS, ou apenas a defender o governo, ou seja, ficam acantornados e escrevem apenas para a sua tribo e muitas vezes de uma posição moralmente superior, mas manicaísta e simplista, e que tira francamente muita graça ao exercício desafiante que é analisar o mundo. Esta segunda parte foi, por isso, muito mais uma discussão de ideias sem um guião propriamente pré-definido. Falámos de temas tão diferentes como o salário mínimo e a flexibilidade do mercado de trabalho em Portugal, algumas das dificuldades menos óbvias de ser um cronista regular no jornal, e ainda naquela que foi a minha parte preferida da conversa, a importância da educação, que era um tema precisamente sobre o qual o Luís andava a escrever há umas semanas quando gravámos esta conversa. A educação é um tema que devia merecer ainda mais importância, se quisermos, porque ajuda a explicar mais ainda do que podemos achar o atraso relativo de Portugal face a vários países, europeus sobretudo, que nos servem de referência. Mas chega de conversa, agora deixo-vos com Luís Aguiar Conrarinho. Luís, muito bem-vindo ao podcast. Ora, muito obrigado pelo convite, é um gosto. Vamos começar por falar da tua investigação, que ainda por cima, parte dela, aquela que vamos falar, foi feita com o Pedro Magalhães, que foi um dos convidados do podcast, mesmo no início, lá nos idos de 2017. E, salvo erro, eu acho que falámos de parte disto. Já não lembro bem, mas tenho ideia que falámos de parte disto com ele. Se calhar, começamos por aqueles papers que vocês fizeram sobre os referendos, que ainda por cima tem uma história interessante, se quiseres contar, e tem conclusões interessantes, que depois também acho eu é interessante discutir, tendo em conta o propósito político dos referendos. Mas, se calhar, mais fácil é pedir-te para contar a história do... Quer dizer, não só a história, como as conclusões para que vocês chegaram. É, de facto, uma história engraçada, porque o tema são os referendos. O meu doutoramento é em macroeconomia. O Pedro Magalhães trabalhava, na altura, em sondagens e em funções de popularidade dos governos. Portanto, isto fugia um bocadinho aos nossos temas de investigação. Mas eu, na altura, escrevia mensalmente na secção de Economia do Público, e escrevi um artigo, na altura do segundo referendo ao aborto. E, na altura, escrevi um artigo a criticar o sistema de quórum que nós tínhamos em Portugal. O quórum de participação, que basicamente diz que um referendo não é vinculativo se pelo menos metade das pessoas não votarem. Sim, supostamente pelo menos, não é? E o Pedro Magalhães escreveu também um artigo, nessa altura, ele, na altura, também era colunista do Público, também a fazer a mesma crítica ao quórum, ao sistema de quórum que temos em Portugal, mas ele criticava todos os tipos de quórum. Existe o quórum de participação que nós temos, mas existem outros tipos de quórum. E eu, no meu artigo, defendia um outro tipo de quórum, sem sequer os conhecer, porque na altura não conhecia a literatura, portanto, apenas me pareceu uma coisa que era intuitivamente correta, que fazia sentido. E, perante aquela pequena divergência, eu e o Pedro não nos conhecíamos de lado nenhum, eu mandei-lhe um e-mail a perguntar, pá, tu és ciência política, eu sou de economia, sei trabalhar com dados, claro que ele também sabe trabalhar com dados tão bem como eu, mas havia aquele preconceito inicial de antes começar a trabalhar com cientista político, portanto, aquele preconceito típico dos economistas, portanto, tu dominas a teoria, eu domino os dados, vamos ver quem é que tem a razão. E foi assim que, de facto, começámos a trabalhar. E foi muito engraçado, porque aquilo que começou quase como um hobby, nós imediatamente dissemos que sim, que íamos trabalhar juntos, pois durante um ou dois anos não fizemos nada, o Pedro Magalhães teve de marcar uma conferência para nós, obrigatoriamente, termos uma primeira versão do paper feito para essa conferência. Portanto, aquilo que começou como uma coisa perfeitamente lateral nas nossas investigações acabou por se tornar, se calhar, uma das linhas de investigação mais importante em cada um de nós. Portanto, não só na minha investigação, como na dele. Portanto, isto é algo que ocupa muito o nosso tempo de investigação. E, depois, claro, depois também começámos a trabalhar noutras coisas mais relacionadas com o voto económico. Mas aí já foi a iniciativa do Pedro. Este, realmente, dos referendos, foi a iniciativa minha. E, portanto, a ideia é simples. Isto em Portugal não se aplica bem, porque nós já percebemos que os políticos respeitam o referendo mesmo quando o quórum não é atingido. Portanto, parte do raciocínio que eu vou expor não se aplica a Portugal. Portanto, Portugal é quase como se não existisse um quórum. Na prática, se a Assembleia se compromete a respeitar o resultado, mesmo que o quórum não seja atingido, dado que isso é credível, porque até agora respeitou sempre, a verdade é que nós funcionamos como se não houvesse quórum. Mas há outros países onde não é assim. Há outros países onde, quando o quórum não é atingido, os votos são destruídos sem serem contados. Há países onde, se o quórum não é atingido, e, portanto, aqui esta é a parte interessante, o que acontece é que o referendo não é válido e, portanto, a lei não muda. Portanto, o referendo geralmente é para criar uma lei ou para mudar uma lei. O referendo não é válido, não muda. Ponto final. Portanto, o status quo mantém-se. Ora, isto dá uma hipótese muito engraçada a quem é contra, quem é a favor do não no referendo, que é, em vez de votar não, pode-se abster, contribuindo para que o quórum não seja atingido. Aliás, a situação é mesmo mais ridícula do que isso. Se nós olhamos para o resultado do referendo, do aborto, em Portugal, o quórum não foi atingido. Portanto, à partida, então, a lei não deveria ter mudado. Mas, se houvesse mais 500 mil pessoas a votar não, o sim ganhava na mesma, o quórum já era atingido, o quórum já era atingido e, portanto, a lei tinha de mudar obrigatoriamente. Ou seja, quem, de facto, quem foi votar não no nosso referendo ao aborto foi ajudar o sim. Ok? Foi contribuir para que o sim conseguisse a maioria atingindo o quórum. E, portanto, isto gera toda uma panóplia de situações perversas. Pois, um caso na altura que deu brado, em Portugal não se falou muito nisso, mas deu brado na imprensa internacional, até uns artigos dedicados a isso, em que em Itália houve um referendo sobre a fertilização in vitro, em que se pretendia liberalizar algumas das restrições que existiam, como apenas serem postos três embriões no útero da mulher, o que é que se fazia aos embriões os embriões que sobram, o que é que se lhes fazia, como é que se destroem, ou se são obrigados a conservar. E a Igreja Católica, através do cardeal Ruini, fez uma campanha ativa, fortíssima, para as pessoas não votarem. Mesmo o Papa, o Bento XVI, quatro dias antes do referendo, tem um discurso, onde tem uma pergunta fabulosa. As palavras são muito bem escolhidas, em que, basicamente, o discurso acabava assim, o que é que nos resta se não abster-me-nos daquilo que é odioso aos olhos de Deus. Portanto, não é combater o que é odioso aos olhos de Deus. Exato. É abster-me-nos. Vocês citam essa frase no paper, aliás. O resultado é que 90% das pessoas foram votar sim, mas houve uma abstenção de 75% e, portanto, não ganhou. Portanto, a lei não mudou, manteve-se. E, portanto, nós começámos a trabalhar nisto porque há um outro tipo de quórum, que é o tal que eu propus no meu artigo, em que a ideia é que, em vez de contar os votos todos, contam-se apenas os votos a favor do sim. De forma a que quem é contra abster-se ou não abster-se, já deixa ter incentivo a abster-se. Portanto, vamos imaginar que há 100 pessoas. Podemos ter um quórum de participação de 50, que é o típico, o que quer dizer que se uma proposta ganhar por 49,0, o não ganha, mas se ganhar por 26,25, já ganhou. Melhor ganhar por 26,25 do que por 49,0. Portanto, um quórum alternativo é termos um quórum de aprovação em que apenas se diz para uma proposta ganhar, ela tem de ter a maioria dos votos, obviamente, e tem de pelo menos atingir os 26 votos. Portanto, se a proposta ganhar por 26,0 ou 26,25 ou 49,0, ela é sempre aprovada. O que faz mais sentido. Exatamente. Eu não conhecia isto, aliás, nem conhecia os nomes técnicos. Isto é um quórum de aprovação ou um quórum de maioria. Quando escrevi o artigo do público foi só a dizer que não se viam contar os votos contra no quórum. E, portanto, quando nós vamos estudar isto, descobrimos também há vários países que têm este tipo de quórum. Aliás, há países até que misturam os dois. Portanto, é preciso um número total de votos e um número total de votos a favor. E analisámos isso, os dados para referentes dos vários países da União Europeia desde os anos 70, trabalhámos estatisticamente os dados, e a conclusão foi exatamente a que eu tinha previsto. Que o quórum de aprovação tem efeitos negativos, no sentido de promover a abstenção. Muito provavelmente há muitos referendos onde o quórum de participação não é atingido apenas e só porque existe um quórum de participação e quando há um quórum de aprovação os impactos são nulos. Portanto, as pessoas votam como iam votar de qualquer forma. Isto é o nosso resultado empírico com base em dados observacionais dos vários referendos. E foi assim que começou a nossa investigação neste assunto. Ou seja, eu tinha razão, não era o Pedro. Já agora o Pedro, certeza se vocês falaram nisso, o Pedro não deve ter dito isso na entrevista anterior. Por acaso não me lembro. Aliás, agora estava até a ouvir e eu acho que tenho a impressão que falámos do paper que vamos falar assim, do voto económico. Mas depois, nós continuamos a trabalhar nisto porque apesar de tudo os dados observacionais são sempre dados observacionais uma pessoa nunca tem a certeza se está a conseguir apanhar correlações ou causalidades. Portanto, o paper foi bem publicado e tem muitas citações e por aí fora mas não foi publicado numa revista ainda melhor foi publicado na Public Choice mas foi rejeitado em revistas melhores com o argumento de que vocês não conseguem estabelecer causalidade. E há uma pergunta que é sempre muito difícil de responder que é como é que vocês garantem que a causalidade não funciona ao contrário? Se calhar é nos países onde os políticos já sabem que as pessoas têm tendência a abster que vão impor um quórum de participação para garantir que apenas referentes com muita participação é que contam. Ora, isto inverte completamente a causalidade. Portanto, nós aí os resultados que encontramos então é onde há quórum de participação há menor participação eleitoral mas se calhar é o contrário. Já havia. Se calhar existe o quórum porque havia menor participação eleitoral. Uma pessoa tenta sempre e aliás no voto económico vamos discutir assim temos exatamente o mesmo tipo de problemas. Isto é sempre muito difícil de tratar a não ser laboratorialmente. Portanto, nós a partir de determinada altura passamos para a fase a seguir da investigação começamos a trabalhar em teoria de jogos pensar em voto estratégico e aí repentinamente e para a minha surpresa os modelos dão razão ao Pedro Magalhães ou seja pelo menos parcialmente os dois tipos de quórum têm efeitos negativos. Isso eu não percebo porque é que o da aprovação incentivava a abstenção também? É mais subtil do que isso. O problema de quando tu tens um quórum portanto, nestes modelos matemáticos nós admitimos que as pessoas votam apenas por egoísmo portanto, votam apenas com o objetivo de ganhar e se conseguirem ganhar sem votarem melhor ainda. Portanto, aquela ideia do voto enquanto dever cívico não existe e já lá vamos. Portanto, a pessoa vota calculas a probabilidade do teu voto influenciar a eleição vês o custo que tens de ir votar a gasolina que gastas a probabilidade de teres um acidente se não for necessário não saias de casa. E portanto, se houver um quórum isto é um equilíbrio em teoria de jogos que é muito chato que é, se tu acreditas que mais ninguém vai votar então não vale a pena tu ires votar porque se ninguém mais vai votar então tu ires votar ou não não faz diferença porque o quórum não vai ser atingido de certeza absoluta. E também podes ter o outro, o caso no outro extremo que é contares com tanta gente a ir votar que o teu voto pode não ser necessário. E isso também acontece e o caso é ok, o sim vai ganhar portanto, eu que sou a favor de não ficar em casa e depois quem é a favor do sim ok, os de não vão ficar em casa portanto, também não é preciso ir tanta gente e votar basta irem alguns basta irem os outros votar e de repente depois não vai ninguém. Há uma situação interessante já agora num referendo da Dinamarca foi feito um referendo para alterar a linha dinástica portanto, aquilo até há pouco tempo era sempre o filho mais velho que sucedia portanto, o rei era sempre aliás, em Espanha penso que ainda é assim é o filho mais velho que se torna o rei sim e portanto, foi feito um referendo para que fosse a pessoa mais velha rapaz ou rapariga portanto, acabam com a discriminação de género mas mantêm a discriminação da idade e na Dinamarca existe um quórum de aprovação e de repente à hora de almoço saem as sondagens a dizer que o quórum não vai ser atingido portanto, estava toda a gente a votar sim evidentemente toda a gente ninguém de bom senso queria manter a lei havia uns partidos que diziam e também com alguma razão que diminuir a discriminação num sistema dinástico é preciso ou absurdo portanto, isto é ridículo se recusaram a votar e portanto, promoveram a abstenção mas, à hora de almoço é anunciado que o quórum não vai ser atingido as pessoas em massa mobilizam-se durante a tarde e conseguiram mudar a lei conseguiram ter o quórum de 45% ou 46% e eles exigiam que 40% das pessoas fossem votar sim portanto, foi atingido mas, sempre, isto é um caso em que houve claramente manipulação das notícias se não tivesse havido manipulação das notícias o quórum não tinha sido atingido e, portanto tinha existido mais o efeito perverso de um quórum neste caso de aprovação depois passamos para o fase seguinte que é mesmo testar isto experimentalmente que é pôr pessoas a jogar um jogo em que votam em que pagamos às pessoas portanto, isto é pago é remunerado e, portanto, as pessoas têm incentivo a fazer o jogo da melhor forma possível e pagam portanto, um aluno que jogue bem numa sessão de 45 minutos sai de lá a ganhar 30 euros 25 euros portanto, para um miúdo da universidade isto já é algum rendimento que é bom portanto, os incentivos estão lá e, mais uma vez os resultados a que nós chegamos são estes o quórum de participação é horrível o quórum de aprovação que o Pedro dizia que era péssimo e eu dizia que era ótimo é mau não é tão mau como o Pedro dizia não é tão bom como eu dizia mas estava lá esse resultado e isso foi foi um passo seguinte mas nós nunca ficámos satisfeitos com aqueles resultados porque eram incompatíveis uma coisa é uma pessoa conseguir explicar os resultados empíricos a que chegava para estabelecer a causalidade outra coisa é chegarmos a resultados experimentais que são incompatíveis com os resultados observacionais que nós tínhamos nós tínhamos a uma pessoa não pode dizer que a realidade está errada não é? não faz sentido que é uma coisa que os académicos fazem muitas vezes exato que os académicos fazem muitas vezes mas não aqui não nós nunca ficámos satisfeitos com isso e de repente voltamos ao que é o óbvio que é às vezes uma pessoa precisa de sair dos nossos modelos económicos que é as pessoas votam muitas vezes por sentido cívico não só por por calculismo nós não estamos aqui todos a calcular probabilidades e então nós fizemos uma nova experiência onde introduzimos o gosto pelo voto basicamente é muito simples isto é tudo com incentivos e com dinheiro portanto nós damos um bónus às pessoas para votarem e ao darmos um pequeno bónus para as pessoas votarem pequeno bónus que apenas altera não alterava grandemente as contas é mais um efeito psicológico do que outra coisa de repente os nossos resultados experimentais ficaram exatamente iguais ao que tínhamos tido nos resultados observacionais ou seja quórum de participação efeitos terríveis portanto aumenta a abstenção e promove mesmo os boicotes portanto situações em que os votantes da equipa conservadora que quer manter o status quo se mobilizam para não votar de forma a boicotar a eleição mantinha-se mas com o quórum da aprovação isto desaparece mesmo as pessoas que eram contra agora como recebem um bónus por ir votar já vão votar pelo menos algumas delas já vão votar e isto faz com que as considerações estratégicas que os outros consideram tenham de ter em conta que afinal os do contra também vão votar e com isto aumentam a sua participação e no fim acaba por ter efeitos quase nulos o que é bom aqui ter efeitos quase nulos é bom portanto não distorce os resultados e portanto voltamos ao nosso resultado inicial que é quórum da participação e efeitos péssimos quórum de aprovação e efeitos bastante mitigados e portanto se queremos ter um quórum devemos ter um quórum de aprovação isto é engraçado uma pessoa que acaba por estar 10 anos a trabalhar num assunto para chegar ao ponto de partida não é? isto basicamente é o ponto de partida eu lembro de estar aqui com o Pedro isto tudo a bem dizer os resultados do nosso peito para confirmar o que fizemos há 10 anos claro que agora percebemos melhor agora sabemos porquê agora sabemos porquê mas isso não interessa muito sim sou amigo todo ainda não terminamos há uma coisa que nós não analisámos experimentalmente e queremos analisar já o teríamos feito este ano se não tivesse sido a porcaria da pandemia que interrompeu isto tudo que é um dos argumentos a favor do quórum é a ideia de proteger as maiorias de minorias muito ativas muito vocais as minorias muitas vezes têm capacidade para impor a agenda e portanto se fizerem um referendo que apenas interessa às minorias se se conseguirem mobilizar para fazer um referendo que apenas interessa às minorias isso o que provavelmente vai acontecer é que a maioria se vai abster é a maioria que a minoria que é muito ativa consegue impor a sua vontade e isso também não faz sentido porque é que é onde as minorias vocais imporem a sua agenda esse argumento também tem alguma coisa que se lhe diga tem, tem, tem e uma pessoa consegue arranjar exemplos para os dois lados consegues arranjar exemplos onde ainda bem que as minorias ganharam como consegues arranjar exemplos é pá estejam lá quietos mas isso depois também tem a ver com o nosso ponto de partida não é? se és um gajo de esquerda ou se és um gajo de direita se calhar vais ter opiniões diferentes sobre isto não, mas tu nos referendos matéria de referendos tu tens minorias ativas dos dois lados sei lá a minoria anti-aborto argumentava dizer que está mais preocupada com o tema do que o outro lado é-lhe um tema se calhar mais caro claramente não tenho dúvidas disso quer dizer no início achava o mesmo que tu mas depois quando soube que sei lá Isabel Moreira tem uma tatuagem com a data quando vejo que isto é tão importante para muitas mulheres no sentido mesmo de libertação das mulheres e questão de igualdade portanto, sim talvez o tema da eutanásia seja melhor para estes o tema da eutanásia se calhar seja até mais talvez se aplique mais para testar esta se os quóruns nos protegem das minorias ativas ou não isso obriga-nos a introduzir a minoria ativa no nosso jogo coisa que nós não fizemos ou seja alguém com preferências muito mais fortes mas que está em minoria do que os outros isso na nossa experiência será uma coisa como ok, tu estás em maioria mas se vocês ganharem apenas recebes 20 euros mas eu estou em minoria e se eu conseguir ganhar eu recebo 50 euros portanto, pelo jogo portanto, é que isto faz com que eu de repente apesar de saber que estou em minoria me empenhe muito mais em conseguir ganhar esta eleição e portanto, isto é uma experiência que nós ainda queremos fazer para ver se os quóruns qual é que é o melhor quórum para nos proteger deste tipo de situações mas pronto olha, não posso anunciar os resultados por causa da pandemia claro, claro eu estava a pensar noutra coisa que está um bocadinho relacionada com isso e que é os referendos lá está têm geometrias muito variáveis em termos do grau de diluição se quisermos dos benefícios e dos custos ou seja tu podes estar a referendar uma coisa que pode ter benefícios muito concentrados e os custos diluídos custos no sentido de qualquer alteração que um referendo venha a causar tem um custo que pode não ser um custo económico quer dizer altera o país em que tu vives esse impacto pode ser muito diluído mas o impacto negativo mas o impacto positivo pode estar muito concentrado lá está numa minoria de pessoas esse é o caso mas podes ter outro exemplo que é completamente diferente e porventura até pode ser ao contrário ou seja o custo até pode ser imagina que estás a referendar retirar 90% da riqueza ao percentil 1 da população por exemplo aí o custo está concentrado naquele e o benefício está diluído no resto da malta toda e portanto essa geometria variável também pode ser interessante explorar isto agora parece mal mas nós aí gostaríamos de um sistema de quórum que protegesse os 1% de serem espoliados portanto uma coisa agora é claro o que é que é o nível de espoliação todos nós somos a favor de impostos progressivos que todos nós não a iniciativa liberal não é mas pronto a maioria das pessoas é a favor de impostos progressivos agora quão progressivo é a partir de que ponto é que consideras espoliar algo mas eu aqui estava a falar de riqueza nem estava a falar de rendimento que era mesmo ir tirar rendimento acumulado a fatia maior mas pronto o que fosse o que era que fosse aqui vale sempre a pena olhar para o caso da Suíça que eles têm muitos referendos têm tantos referendos mas nem sequer se dá conta mas quando eles fizeram referendos em que garantiam rendimentos básicos universais muito elevados apesar de tudo a maioria votou contra quer dizer e isso é uma forma de transferir riqueza dos mais ricos para os mais pobres não é exatamente o referendo que tinhas em mente mas é é algo desse género o que eu queria dizer com isto não é que isso ditasse o auto-interesse o interesse próprio ditasse necessariamente o resultado do referendo cria incentivos pode influenciar mas pode ganhar o outro lado na mesma já agora portanto essa é outra discussão interessante que é a vantagem de usar dados reais versus experiência de laboratório nós com os dados reais temos lá todos os tipos de referendos e todas os tipos de situações se tivesse havido um referendo desses também lá teríamos a nossa base de dados se tivéssemos referendos pela independência por mudança de nome de países tudo isso está na nossa base de dados quando nós olhamos para uma experiência nós controlamos tudo e apenas mudamos uma coisinha temos dois grupos que têm exatamente o mesmo tratamento exceto num ponto e isso portanto no nosso caso as experiências todas nós fizemos o empenho digamos assim quer de conservadores quer de progressistas portanto quer os que são a favor do sim quer os que são a favor do não era o mesmo portanto nós não analisámos esta situação que estamos aqui a colocar que é aquilo em que de facto há mais gente ou há mais empenho de um dos lados do que do outro mas isso é o trabalho que vamos fazer a seguir já agora só para acrescentar por uma questão para ficar completo este trabalho que vamos fazer a seguir já conta com a Sandra Maximiano do nosso grupo portanto já sou eu o Pedro Magalhães e a Sandra Maximiano porque nós até agora temos estado a trabalhar com um laboratório alemão porque economia experimental em Portugal era difícil de fazer mas agora a Sandra Maximiano no ISEG em conjunto com o ICS da Universidade de Lisboa está neste momento à frente do laboratório de economia experimental portanto vamos trabalhar com ela para o ano para o ano vamos ter resultados sim fui curioso em relação aos resultados dessa nova investigação olha avançando para outra área de investigação que vocês exploraram e que tem a ver com o voto económico e esta sim é que eu acho que falei com o Pedro na altura bem eu ia explicar-nos mais fácil é pedir-te para o Fazer que vais explicar melhor do que eu o que é que é o voto económico e como é que vocês incorporaram nessa equação de causalidade do voto económico pela aprovação dos governos o papel da justiça procedimental essa investigação portanto aí já foi ao contrário já foi o Pedro que veio ter comigo já trabalhávamos juntos ele já tinha feito alguns trabalhos sozinho onde explorava isso mas depois a primeira altura trabalhar em conjunto é muito melhor do que trabalhar sozinho precisas de alguém com quem dialogar e que diga quais são os erros e isso é muito importante e aliás eu trabalho sozinhos devo ter um ou dois no meio dos meus 30 portanto quer dizer é mesmo muito raro a ideia do voto económico é uma ideia que simultaneamente é muito simples mas depois na prática não funciona de forma tão simples que é mais ou menos intuitivo para toda a gente e é mais ou menos óbvio é a forma como a economia está melhor ou pior influencia a forma como nós votamos isto é óbvio e todos estamos de acordo com isto e qualquer estudo de comportamento eleitoral que não tenha isto em consideração está errado agora a forma como a economia influencia a forma como nós votamos é que varia imenso e não é de forma alguma a mesma e portanto apesar de ser óbvio que o voto económico é importante torna-se muito difícil operacionalizá-lo e usá-lo para fazer previsões é muito mais difícil do que seria óbvio por exemplo houve um exemplo muito engraçado quando o desemprego é elevado a partir das pessoas votam no partido da oposição é porque não estão a gostar do governo o governo não está a fazer um bom trabalho mas de repente em Espanha os resultados apanhavam que durante o governo do PSOE quando o desemprego era elevado as pessoas votavam ainda mais no PSOE portanto votavam ainda mais no partido do governo porquê? porque tinham medo que se o PSOE saísse do governo que baixassem subsídios de desemprego basicamente ele era especialmente importante numa altura de desemprego ou seja o voto económico é obviamente importante mas se tu fosses fazer previsões com base a economia está má portanto o PSOE vai perder votos não era ao contrário e o raciocínio está errado não, não está toda a gente percebe isto mas nem é isso que vocês exploram no paper não é isso mas é só para dar a ideia de como a economia aparece vai aparecer de forma diferente em países diferentes e em momentos do tempo diferente e portanto é difícil apanhar uma regularidade empírica portanto em determinada altura a literatura económica começou a tentar a literatura económica e não só a indecência política claro a tentar perceber o que é que causa esta instabilidade é uma coisa terrível para um cientista esta instabilidade dos parâmetros que é o que não nos permite fazer previsões se bem que neste caso até acho que é bom que nós não consigamos fazer previsões começou a saber qual é que é o resultado das próximas eleições é uma chatinha e portanto ainda bem que não conseguimos depois a primeira altura começamos também se começou a perceber é que em alguns países há quem vote de forma prospetiva e quem vote de forma retrospectiva ou seja há quem use a economia para penalizar um governo ou premiá-lo portanto se a economia funciona bem tu votas por esse governo se funciona mal votas pela oposição mas também há quem olhe para a frente e tente imaginar qual é que vai ser o melhor governo a resolver os problemas económicos no futuro portanto uma visão mais preocupada com o futuro e menos com o passado e portanto as coisas iam mudando e o comportamento dos eleitores em Portugal e na Suécia era diferente e de repente o Pedro tem uma ideia brilhante que é aperceber-se apercebe-se que há toda uma literatura na psicologia social que envolve mesmo parte jurídica tribunais e por aí fora que nos diz que nós temos muito mais facilidade em aceitar um resultado negativo para nós quando todo o processo foi transparente portanto tu vais a tribunal és condenado mesmo que te consideres inocente mesmo que te consideres inocente mesmo que sejas inocente és condenado mas tu achares que o juiz ouviu as partes todas de forma imparcial que a forma como chegou à decisão foi clara tu aceitas muito melhor o resultado negativo que tu tiveste ora e o Pedro teve a ideia brilhante e aliás ele também tem alguns trabalhos sobre isto aplicado à justiça com o Nuno Garopa em que os resultados mais uma vez apontam todos na mesma direção o Pedro tem a ideia de se calhar que o voto económico funciona da mesma forma se calhar em países onde é tudo mais transparente onde se percebe melhor os processos políticos as pessoas não ligam tanto ao resultado à forma como são ou não beneficiadas ou seja ao lado económico e nos países onde é tudo menos transparente onde é mais difícil ter noção de que os políticos estão a ter políticas que nos favoreçam no futuro as pessoas usam como indicador a única coisa palpável que é a economia palpável que é a economia e quer saberem se estão no desemprego ou não e quer saber se o seu salário aumentou ou não porque tu consegues muito facilmente imaginar políticas que no curto prazo são negativas e que no longo prazo são positivas mas para tu favoreceres uma política destas tens de confiar de facto que a política de longo prazo que tem efeitos benéficos está a ser implementada e que não está a ser subvertida por grupos de interesses ou por outras coisas e portanto começámos a aplicar ele começou a fazer isto fez uns testes e confirmaram a ideia no caso dele era mais sobre o grau de satisfação da democracia e começámos então a aplicar isto à votação dos governos então a primeira coisa que fizemos foi pegar numa base dados de países do OCDE portanto dados para várias eleições dos vários países os indicadores típicos a economia se o governo era popular se não era se os empregos estão abaixo ou não e depois interagimos estas variáveis com o índice de justiça procedimental que acaba por estar muito correlacionado também com aqueles indicadores da corrupção os países onde há mais justiça procedimental são também os países onde existe menos perceção de corrupção uma discussão muito que eu tive com o Pedro nisto foi que eu interpretava sempre as coisas como do lado da corrupção ele interpretava sempre do lado da justiça procedimental até que resolvemos trabalhar um bocado e usarmos pois são coisas altamente correlacionais é difícil de estrinçar mas depois no fim concluímos que era ele que tinha razão que era mesmo a questão da justiça procedimental e não tanto da corrupção mas pronto se no futuro os resultados apontarem para a corrupção não ficaríamos admirados mas à partida é mesmo a justiça procedimental e vimos isso que nos países onde há maior justiça procedimental a economia não conta tanto ao ponto de nem sequer influenciar o voto e isso acabava por explicar porque é que em alguns países tu metias uma função voto com a economia e aquilo não dava nada e em outros países como Portugal a economia era muito importante claro cá está a questão é que em alguns países como Portugal a justiça procedimental é bastante baixa por comparação estamos aqui a falar de países OCDE se fossem os países africanos ou da América Latina a conclusão seria outra mas na Suécia e na Noruega ou na Dinamarca a economia já não conta tanto portanto a economia pode estar a funcionar mal tu não culpas o governo por estar a funcionar mal e se não culpas o governo por estar a funcionar mal não tens motivos para deixar de votar no governo por estar a funcionar mal objetivamente olha o caso agora imagina que há eleições daqui a seis meses eu espero que ninguém vote ou deixe de votar neste governo porque a economia caiu este ano ou não claro quer dizer a economia vai cair qualquer que fosse o governo claro é puramente exógeno agora se concordam com as medidas do governo então devem votar a favor do governo se não concordam com as medidas devem votar contra mas isso objetivamente o efeito económico deste ano e do próximo é um desastre qualquer que seja o governo não se pode estar a olhar para aí e quando tu falas em economia o que se quer dizer aqui não é que os dinamarqueses não estejam preocupados com a economia eles têm o conforto de poder olhar para longo prazo não é? essa é a nossa interpretação agora tínhamos de ir para o laboratório para ter a certeza sim mas a minha intuição é essa é que a economia é a única proxy razoável que um eleitor tem para o desempenho do governo porque tudo o resto está mais ou menos obscurecido pela essa falta de clareza de procedimento e de justiça de procedimento e é exatamente essa a minha interpretação e a do Pedro também e se interpretares na forma de corrupção em vez de justiça procedimental portanto já agora aquele que era o meu debate com o Pedro o argumento é outro é se há corrupção então eu quero que caia algum a mim exato portanto se anda tudo a roubar eu beneficio com isso então voto contra é isso portanto mas sim mas à partida apontamos para a justiça procedimental depois o que foi engraçado é que portanto isto foi feito um estudo com o país OCDE e depois havia como é que isto funciona em Portugal e claro tu não podes aplicar ao país tu precisas ter várias unidades para comparar então lembrámos de olhar para os municípios para as eleições autárquicas e há uns anos foi criado pela Associação da Transparência e Integridade foi criado um índice de transparência municipal a transparência é apenas uma das coisas da justiça procedimental mas é uma componente importante e fomos ver como é que também já há muito trabalho feito em Portugal sobre o voto económico nos municípios especialmente até aqui por dois colegas meus domingo o Francisco Veiga e a Linda Veiga os apelidos são os mesmos porque são casados tem muito trabalho sobre isso e portanto facilmente chegámos ao pé do Francisco ó Francisco nós temos aqui este índice de transparência municipal que foi calculado por esta associação com o contributo de vários académicos incluindo alguns também aqui domingo e tu tens essa base de dados portanto dá-nos a base de dados vamos correr e vamos experimentar e vamos ver o que é que muda se introduzirmos nos teus modelos anteriores esta questão da de transparência e mais uma vez os resultados foram para mim a surpresa aqui manifesto mesmo a minha surpresa eu acho que o Pedro aqui apanhou mesmo foi uma ideia de um milhão foi um jackpot completo funciona na perfeição o que foi? o que é que nós vimos? que nos municípios onde há mais transparência a performance económica é menos relevante e mais não só a performance económica a performance económica nós aqui não há os mesmos indicadores que há para os países portanto aqui usámos como massa salarial do município e portanto isso não era assim tão importante mas mais interessante do que isso quando nós olhávamos para as as variáveis que os autarcas costumam manipular para ganhar eleições que são as despesas em investimentos em chafaricas e estradas e por aí fora vimos que nos municípios com maior transparência eles chegavam a ser penalizados portanto aquilo que tipicamente eles usavam os os autarcas usam para ganhar eleições naquele caso nas autarquias com maior transparência eram penalizados portanto aumentar despesas aumentar dívida aumentar mesmo os seus trabalhadores tinha efeitos ou nulos ou até negativos na probabilidade de reeleição diga-se passagem diga-se aqui por uma questão de honestidade que apenas tínhamos dados para uma eleição e conseguiu com uma eleição durante o tempo da Troika ok portanto também temos de admitir que as pessoas estavam particularmente preocupadas com essa questão e portanto estavam particularmente atentas a não quererem que há os autarcas a endividarem-se e a terem gastos supérfluos portanto esse efeito também existe mas outro aspecto que nós apanhámos muito interessante e que se calhar capta aquela ideia do olhar para o futuro do que tu estavas a falar foi que nas autarquias com maior índice de transparência aquelas cujos resultados escolares mais melhoravam portanto os resultados dos exames mais evoluíram dos exames dos alunos mais evoluíram eram aquelas onde os autarcas eram mais premiados ou seja já fugimos completamente do puro ganho económico de curto prazo exato para estar a falar dos autarcas que de facto se preocupam com as escolas e a intervenção das autarquias é limitada nas escolas é muito centralizado mas tem alguma mas tem alguma a nível pessoal e de instalações que apesar de tudo aqueles que apostavam mais na escola ou onde os resultados escolares mais evoluíam eram beneficiados portanto isto acaba por ser uma ideia bonita que é o aumento da transparência torna-nos melhores eleitores exato e ao nos tornar melhores eleitores torna os os eleitos melhores autarcas melhores governantes sim sim gera uma espécie de círculo virtuoso é uma coisa que faz todo sentido agora há sempre a possibilidade dos resultados serem ao contrário da causalidade de ser a oposta que é nos municípios onde as pessoas já são mais exigentes e os autarcas já são mais criteriosos serem aqueles onde a transparência é maior portanto a causalidade pode ser a contrária nós tentamos controlar para isto olhando para o nível médio da educação das populações e por aí fora e portanto estamos convencidos do nosso resultado mas convencidos é uma coisa de certeza só se fizéssemos uma experiência laboratorial que não teve claro e é argumentável até dizer que é possível que existam nos dois sentidos sim e de certeza que existem os dois sentidos isso é outro problema que há sempre é sempre nos dois sentidos eles reforçam-se mas vamos ver isto foi um índice que apareceu e apanhou as eleições de 2013 nós ainda não analisámos as últimas autárquicas vamos esperar que se acumulem algumas eleições e depois se calhar a partir daí que tendo várias eleições onde uma pessoa possa ver não só a diferença entre municípios mas também para cada município a diferença ao longo do tempo consigamos chegar a conclusões ainda mais fortes eu fico curioso em relação a isso até porque analisar a realidade intra-país é interessante porque permite-te estabelecer diferenças dentro de uma realidade que faz parte do mesmo país enquanto quando estás a comprar e nós provavelmente vamos cair nesse erro agora ou nessa tentação países diferentes há tantas coisas que mudam que torna-se difícil é um facto porque é que Portugal é menos desenvolvido do que Dinamarca isso é um facto nós econometricamente temos métodos que gostamos de dizer que controlam por esses efeitos todos agora é evidente que fazemos o melhor possível e isto é mesmo um turismo completo lamento não é possível fazer melhor do que o melhor possível é um turismo completamente é um turismo completo mas é isso fazemos o melhor possível e portanto esse tipo de problemas existe sempre contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45graus.parafuso.net barra apoiar veja os benefícios associados a cada modalidade e como pode contribuir diretamente ou através do Patreon obrigado olha queria falar agora do país eu gostava tinha muita curiosidade em saber ou em saber melhor e discutir contigo a tua visão em relação a várias matérias se calhar faz sentido antes disso seja por disclaimer seja porque acho que também é interessante explorar isso falar da tua própria visão política até porque esta conversa é interessante contar isso eu já te tinha convidado para o podcast em tempos e tu tinhas aceitado o convite mas depois na altura acho que ambos devíamos ter outras coisas no prato e a coisa acabou por ficar mais ou menos em banho-maria e depois foi ressuscitado por uma coincidência engraçada e que tem a ver com isto porque eu fiz uma pergunta no Twitter de quem eram os melhores colunistas primeiro de direita e depois de esquerda em Portugal ou os colunistas que as pessoas preferiam e o teu nome curiosamente vinha nos dois nas duas amostras o que foi interessante depois na altura até motivou ou foi um pretexto ou uma crónica tua no Expresso e tu quadras esse círculo dizendo que acho que faz algum sentido que tu és um liberal de esquerda o que em certo sentido para muitas pessoas pode parecer um oxímor eu não acho que seja necessariamente embora seja raro em Portugal eu próprio me revejo não completamente eu diria eu identifico mais que se calhar como um liberal de centro mas revejo-me nessa visão de que não acho impossível tipo afirmar-se como liberal na economia e ser progressista se quisermos ou partilhar vários desses ideais mas não sei sequer se é por isto que tu defines assim eu imagino que tu te confrontes com essa visão das pessoas ficarem espantadas porque é isso no liberal de esquerda o liberal não é um tipo de direita quer despedir as pessoas e não sei o que houve uma altura que me incomodava isso ter de me justificar para explicar porque é que sou de esquerda mas já não me incomoda não me interessa portanto basicamente a conclusão a que eu cheguei é ser esquerda ou direita nenhuma delas é um insulto e portanto sim, não devia ser é como dizerem que eu não sou branco que de certeza tens aí um avô ou um bisavô que é negro está bem quero lá saber deixei de dar importância a isso mas eu sou eu considero-me de esquerda e toda a minha mas eu acho que isto é quase uma questão de educação os meus pais eram comunistas e eu fui membro da juventude comunista até aos 18 ou 19 anos até entrar na universidade e portanto a minha o meu coração está à esquerda não à volta de trás faz parte do meu ser eu lembro-me eu saí da juventude comunista foi num congresso nacional que tivemos para aí em 1990 em 92 em que eu participei onde é votada uma moção a condenar o massacre de Tiananmen na China e essa moção é chumbada e aí eu lembro éramos 200 votos a favor e 500 contra o que é que eu estou aqui a fazer foi a minha reação os gás são malucos portanto quando chegámos a Coimbra eu sou de Coimbra quando chegámos a Coimbra entreguei a minha carta de missão e ponto final e portanto deixei de me preocupar com políticas ou deixei de estar envolvido em política agora de esquerda sempre fui e penso que a minha formação em economia contribuiu para que eu considerasse que mercados livres onde as pessoas tenham capacidade de ter livre iniciativa são a melhor forma de organizar uma sociedade e é a forma que à partida dará o melhor resultado económico e não só económico e portanto naturalmente fui-me tornando um liberal e à partida e com o tempo eu fui desconfiando sempre das soluções do Estado depois há dois ramos da economia há o ramo da economia pública que estuda as falhas do mercado e portanto como é que o Estado intervém para corrigir as falhas do mercado isso é muito importante mas depois também há um outro lado há um outro ramo da economia que é este até na fronteira com a ciência política que é a public choice ou escolha pública que estuda as falhas do governo e as duas coisas só têm de ter em atenção os dois lados quer dizer olhar só para um lado é ser completamente de coxo e portanto há falhas de mercado há falhas de governo as empresas capturam o mercado com oligopólios monopólios e por aí fora de formas que prejudicam a população e prejudicam a economia como um todo mas também os governos são capturados e no próprio processo legislativo os governos são capturados e portanto os próprios governos o que seria uma solução para algumas falhas de mercado introduzem eles próprios outras falhas e muitas vezes são os governos que atribuem oligopólios ou que dão poder de mercado a algumas empresas as tais famosas rendas ou que são capturados na forma via orçamento de Estado por grupos de interesse e portanto olhar só para um lado é uma visão coxa agora eu considero-me sempre de esquerda porque para mim o lado da igualdade é muito importante e acho que devemos mesmo fazer ter fortes políticas de redistribuição de rendimento que favoreçam as classes mais pobres agora como é que isso é feito é que eu não estou amarrado a dogmas e não estou mesmo não estou mesmo e deixa-me dar-te um exemplo durante muito tempo apesar de ser a favor da existência de um salário mínimo portanto isso não está em questão eu tive medo destes aumentos de salário mínimos que houve em Portugal e portanto eu escrevi a alertar é pá tenham cuidado com isto aumentar o salário mínimo em 4 ou 5 anos 500 euros para 600 agora claro que isto faz com que muita gente diga é pá esse gajo é direita é contra o aumento do salário mínimo é pá eu não me consigo considerar direita por ser contra o aumento do salário mínimo porque o motivo pelo qual eu era contra o aumento do salário mínimo era por ter medo que o desemprego aumentasse e portanto que as pessoas que queremos beneficiar ficassem prejudicadas claro eu acho que as pessoas não acreditavam que esse fosse um receio genuíno não é? no fundo é isso isto para mim é ser de esquerda não é ser de direita e mais eu nos artigos onde falei contra o salário mínimo propus alternativas para favorecer as pessoas com rendimentos mais baixos basicamente aquilo que eu propunho é um esquema que existe em alguns países que é uma taxa de IRS um primeiro escalão negativo ou seja se tu ganhares até um determinado salário um determinado patamar em vez de pagar as impostos recebes impostos recebes um subsídio ok? portanto desta forma imagina que o salário mínimo se mantinha nos 500 euros mas quem ganhasse 500 euros recebia 100 euros do Estado imagina nesse caso tinhas ainda mesmo aos 600 a questão é como é que se financia mas geralmente as pessoas depois não leem a segunda parte do artigo só leem o primeiro agora não portanto a minha preocupação era apenas e só o desemprego e como eu também não estou amarrado ou pelo menos tento não estar amarrado às minhas ideias o que nós vimos nos últimos anos foi que o aumento fortíssimo do salário mínimo não teve impacto nenhum no desemprego e eu mudei de opinião pronto ainda bem que ninguém fez o que eu disse tão simples como isso agora apesar de defender políticas que muitas pessoas podem achar que são de direita como esta coisa de ter sido que já não sou contra mas ter sido contra num determinado altura o aumento de salário mínimo tão agressivos a minha preocupação na minha cabeça é sempre a mesma que é eu estava preocupado com o desemprego portanto eu continuava a estar preocupado com a equidade sim era simplesmente ter uma visão de longo prazo e diga-se é um bom da verdade que a tua posição tendo em conta aos dados que existiam na altura eu acho que era a posição mais razoável depois a realidade provou no fundo o que mostrou é que os dados eram incompletos portanto havia quer dizer sim eu concordo contigo mas isso aí entramos naquele enviesamento cognitivo de termos tendência a ver os dados que nos favorecem portanto sim eu acho que a minha opinião era a mais razoável se não achasse não a teria tido depois o argumento que era dado pelas pessoas a favor do aumento do salário mínimo que era os efeitos que ia ter na procura eu nunca comprei esse argumento e continuo a não o comprar portanto eu não acho de forma alguma que a economia tenha funcionado melhor porque as pessoas tiveram mais rendimentos e por causa disso gastam mais e acho que não faz sentido estar a ver os dados aqui detalhe a detalhe mas eu não acho que os dados confirmem isso o que me leva a outra questão que é importante que voltamos a falar na questão das falhas de mercado que é uma explicação muito razoável ou muito plausível e também interessantemente há cada vez mais literatura a nível internacional a confirmar isso é que as empresas têm um poder de mercado no mercado de trabalho de tal forma que os salários de facto são abaixo daquilo que deveriam ser abaixo da produtividade dos trabalhadores e quando isto acontece o salário mínimo até pode ter efeitos positivos no emprego deixa-me explicar-te imagina que eu tenho aqui uma empresa aqui na aldeia e portanto eu domino o mercado de trabalho faço o meio aqui na aldeia e portanto eu consigo pagar um salário mais baixo às pessoas e portanto apenas se paga imagina 500 euros por mês e que eu podia contratar mais uma pessoa e que essa pessoa me daria sei lá me daria um lucro de 550 portanto eu à partida estaria disposto a pagar 550 euros a essa pessoa para ter o lucro extra de 550 ou 525 para ter o lucro extra de 550 mas não o vou fazer não vou fazer porquê? porque provavelmente para eu contratar a ele por 525 ia ter de aumentar todos os meus trabalhadores de 500 para 525 apesar de tudo as pessoas não aceitam dentro da mesma empresa salários muito diferentes ou seja o meu custo extra por contratar este trabalhador não é 525 mas sim 525 e mais o aumento salarial de todos os outros e portanto eu não o vou contratar pronto agora imagina que vem um governo e diz salário mínimo é 525 então os outros trabalhadores todos passam de 500 para 525 quer eu contrato este quer eu não contrato e o teu custo marginal baixa radicalmente ou seja o meu custo é apenas eu passo a voltar a raciocinar com este trabalhador apenas com base naquilo que ele me dá versus aquilo que eu lhe pago portanto se ele me dá 550 eu lhe pago 525 então vale a pena contratá-lo ou seja o salário mínimo fez com que eu contratasse esta pessoa em vez de deixar de contratar portanto neste caso o aumento do salário mínimo teve um efeito positivo claro e eu acredito que algo não tão caricatural como o que eu acabei de escrever mas algo desse género existe em Portugal existem alguns trabalhos feitos pelo Pedro Portugal e pela Sonia Félix que aliás foi minha aluna e que está agora também no Banco de Portugal a comprovarem que existe um poder de já agora quando é isto no mercado de trabalho chamamos poder de monopsónio quando a empresa tem capacidade de manipular os salários que existe algum desse poder nas empresas em Portugal e nesse caso ainda bem que eu vou aumento o salário mínimo isso de facto contribui para que as pessoas recebam de acordo com a sua objetividade eu li a crónica que tu falavas sobre isso e acho que essa explicação é difícil de comprovar completamente mas faz todo o sentido lá está não era que eu saiba não foi um argumento invocado na altura por isso é que eu digo que o teu raciocínio na altura fazia sentido e coincide com aquilo que nós conhecemos da realidade portuguesa claro que o ideal não seria resolver isso fixando preços no fundo que é o salário mínimo mas devolvendo a concorrência ao mercado de trabalho aumentando a concorrência o ideal seria isso é uma coisa não posso dizer nomes aqui mas há aqui um gestor de uma empresa que desabafou com um colega meu a falar de uma empresa estrangeira quando se instala aqui chega aqui e paga mais 40% ao nosso chefe da contabilidade e a resposta mas ele não vale isso? é pá vale eu pagava-lhe mas não posso posso lhe pagar mais 40% ao chefe de contabilidade depois tem que pagar mais ao chefe da produção e tem que pagar mais tanto ao chefe do pessoal e ao chefe disto e daquilo ou seja é mesmo o raciocínio é um caso em que se o meu colega estivesse a gravar eu podia usar aquilo nas aulas de economia de trabalho como exemplo do poder de monopsónio deste que eu tinha dito que não pensou no aumento deste trabalhador mas também de todos os outros é exatamente o caso e ele dizia bem, estes tipos não respeitam nada ora, eu nunca faria isso a uma empresa rival portanto há aqui um acordo tácito das empresas não irem buscar os trabalhadores aos outros quer dizer podem buscar mas não é pagando 40% mais não, e é um acordo que parece benigno mas é altamente perverso a longo prazo há uns anos valentes havia um pacto de não agressão entre o Benfica e o Porto e o Sporting de não irem buscar jogadores uns aos outros e exatamente e depois na altura foi violado quando o Porto contratou acho que foi o Rui Águas ao Benfica uma coisa assim do género mas havia esse pacto e os salários eram mantidos artificialmente baixos no futebol e isto foi público quando o Porto foi buscar o Rui Águas ao Benfica o Benfica cortou relações com o Porto porque tinham violado o pacto e por aí fora e muitos benfica se acharam bem claro que isto agora não pode ser feito explicitamente que seria ilegal mas implicitamente é feito o curioso disso é que na aparência isso é uma relação de cooperação entre duas empresas e é cooperação para lixar o trabalhador o problema e esse é o lado quando o professor estuda a economia que é essa coisa do livre mercado e por aí fora funciona melhor e funciona bem mas tem vários pressupostos um deles é que nenhuma empresa tem poder de mercado para impor a sua vontade quer dizer cada empresa é demasiado pequena para poder influenciar demasiado os outros e não existe este tipo de comportamento estratégico quase que são dois ramos da economia que cresceram em separado mas que têm de trabalhar juntos que é esta questão de os nossos modelos macroeconómicos que dizem que o livre mercado é o que dá o melhor resultado possível geralmente partem de princípio que as empresas são pequenas que as pessoas são pequenas portanto não influenciam os resultados finais e cada uma apenas preocupa consigo e depois temos toda uma teoria de jogos que é um ramo à parte onde se desenvolve o pensamento estratégico e a forma como as empresas estrategicamente colaboram entre elas e como nós ao termos pensamento estratégico muitas vezes chegamos a soluções que não são as ótimas do ponto de vista social e é necessário combinar as duas literaturas e quando isso começa a ser feito percebe-se que é necessário obrigar as empresas a serem competitivas que é um equilíbrio difícil que tu repara tu queres que as melhores empresas ganhem aparece uma empresa com uma inovação qualquer trabalha melhor que as outras tu queres que essa empresa ganhe cota de mercado é bom é uma empresa melhor é bom mas o problema é que depois ela começa a ganhar poder de mercado e depois começa a ter este tipo de influências portanto tens uma fase em que o Bill Gates faz o investimento para a empresa crescer e depois tens uma segunda fase onde o Bill Gates faz o investimento em lobbying para manter a empresa a salvo das Apples e das Oracles e da concorrência isso é muito interessante isso que estás a dizer porque isso não se aplica só a empresas acho que se aplica também aos indivíduos e a acumulação de riqueza até em certo sentido por um lado tu queres ter um país ou uma economia onde as pessoas possam fazê-lo porque isso vai criar prosperidade mas ao mesmo tempo não queres que as usantes os efeitos disso possam ser usados para as pessoas ganharem poder ou para criar um nível de desigualdade incompatível ou para não usarem o poder e é um bocado depois ao juntarmos estas duas literaturas que surge toda a teoria da regulação e de nós termos as autoridades a concorrência as ANACOMs as leis anti-trust e anti-cartel e esse tipo de coisas que é para ok, as empresas crescem não há como evitar que cresçam se uma empresa é bem sucedida ela cresce as outras vão à falência e ela cresce isso é bom nós queremos que as mais eficientes sejam as que ficam mas depois temos de alguma forma de as obrigar a comportarem-se como se vivessem num mercado competitivo ou seja a pagarem bem aos trabalhadores a não cobrarem preços demasiado altos aos consumidores e é para isso nós temos ANACOMs e coisas assim e por isso é que é tão importante pelo menos em teoria é uma boa ideia e funciona bem em alguns países funciona bem mas depois claro passamos à seguida que é a captura claro que as empresas depois passam a tentar capturar esses reguladores para terem as suas influências e isso depois é o outro lado que é o lado das instituições e outros fenómenos como por exemplo esses reguladores também têm incentivos para se tornarem cada vez maiores porque quanto maiores mais importantes há uma série tudo isto é altamente complexo mas andamos sempre e pá a sociedade também é isto andamos sempre numa portanto isto do salário mínimo fez-me pensar que havia poder de monopsónia que é uma falha de mercado que deve ser combatida mas isto depois tem outra consequência grave é que o salário mínimo apenas se aplica a 20 ou 30% dos trabalhadores aquelas pessoas que ganham 1500 euros ou 2000 euros ok se calhar deviam ganhar mais 1000 euros do que ganham só que o salário mínimo e essas não as beneficia ou seja o salário mínimo de facto podes resolver algum problema cá em baixo mas todos os outros se calhar continuam a ser igualmente prejudicados se os engenheiros claro que os engenheiros a partir de determinada idade e determinada categoria saibam muito acima do mínimo mas não quer dizer que recebam de acordo com o que deviam receber de acordo com a sua produtividade exatamente eu ia comentar mesmo uma coisa relacionada com isso porque uma coisa é nós dizermos ou admitirmos que como parece hoje evidente que o aumento do salário mínimo não só não teve um efeito detrimental como teve um efeito benéfico até por precisamente ter desbloqueado essa situação mas como resposta a uma situação de monopsónio que nós identificamos o aumento do salário mínimo não me parece ser a opção mais eficiente até por causa disso é exatamente isso que estás a dizer neste caso o salário mínimo apenas resolve uma pequena parte e resolve-a não é da melhor forma claro que era melhor resolvê-la simplesmente obrigado as empresas a se competirem obrigar o meu ponto é esse no fundo parece que a direita nunca esteve muito preocupada com o assunto a esquerda estava preocupada com o salário mínimo continua a querer obviamente subir o salário mínimo o céu é um bocado limite aí mas não parece haver ninguém excessivamente preocupado com o problema que está na raiz e que tem que ver com lá está a concorrência entre empresas em alguns setores porque há setores onde não existe isso todos nós conhecemos casos de pessoas que são muito requisitadas e muitas vezes mudam de trabalho e vão ganhar bastante melhor e setores muito dinâmicos a esse nível mas há outros que não são nada mas há muitas pessoas para receberem verdadeiros aumentos salariais tendo sido o país depois tem um custo enorme para nós para o país como um todo como sempre eu acho que a resposta é abertura económica é isso e melhor regulação porque este é o papel se isto está a acontecer os reguladores económicos estão a falhar portanto as autoridades de supervisão estão a falhar e por isso é que também nos meus escritos tantas vezes falo na questão da captura dos reguladores e por isso é que é tão grave nós vermos uma porta giratória entre empresas reguladas e os reguladores porque obviamente o que as palavras vão fazer não é defender os trabalhadores é defender quem lhes pagou e quem lhes irá pagar quando saírem do regulador fazendo uso da porta giratória e acaba por prejudicar acho eu também empresas pequenas que estejam a começar que é outro efeito perverso por exemplo até justamente ao nível dos salários e dos impostos que são pagos pelos salários em que as empresas muito grandes têm uma facilidade até a nível fiscal de gestão fiscal que não existe nas empresas pequenas que facilmente se sentem atrofiadas legitimamente por algo que as afeta desproporcionadamente face a empresas grandes por exemplo esse é o outro lado não é? mas eu não sei se é de propósito mas de facto nós vivemos com um labirinto fiscal que só empresas consigam contratar bons fiscalistas e bons contabilistas e quando digo com bons contabilistas não é para fazer aquela contabilidadezinha mesmo para pensar fazer planeamento fiscal é que se conseguem mexer aqui eu vejo não sei se isso não é específico de Portugal mas eu vejo sempre que eu discuto algum detalhezinho mesmo impostos como o IVA coisa que é quase banal e todos nós pagamos a quantidade de ramificações que aquilo tem e como se estás isento se fizés isto e se não fizés isto não estás e como é que deves fazer para conseguir a isenção do IVA num determinado produto ou num determinado serviço não isso é evidente que prejudica imenso as pequenas empresas não há volta a dar mas mas esse é o papel das grandes empresas não é? o papel das grandes empresas uma vez conseguido o poder é manterem-se lá claro que uma Apple não quer ser desafiada é claro sim sim e é normal aí não acho que seja preciso fazer um julgamento moral em relação a isso para achar que é preciso intervir pois isso é o outro lado evitar fazer julgamentos morais mas isso é sempre difícil é difícil sim mas esse aspecto esse aspecto dos julgamentos morais estava-te a ouvir falar disso e lembrar-me daquilo que falávamos há bocadinho da tua visão política porque uma coisa que eu noto até nas tuas crónicas e que é uma das razões pelas quais eu gosto de te ler e eu identifico muito com isso não encontro lá um peso e uma gravidade e uma indignação que muitas vezes existem na maior parte dos cronistas de um lado ou do outro essa carga moral e eu diria tu dir-me achas se isto faz sentido ou não mas eu diria que essa tua visão racional e não não estivamente importada como fazer julgamentos morais antes de excluir todas as outras hipóteses quer dizer no fundo perceber racionalmente o que é que está em causa teria sido difícil sobretudo tendo em conta o teu ambiente familiar que tu descrevias se tu não tivesse estudado da economia ou seja eu acho que isso é uma das coisas agora quem nos estiver a ouvir e não for economista se calhar está a ficar um bocado indignado com isto não sei os economistas são de facto amorais ou pretendem ser amorais agora eu não sei se isso não será imoral não é verdade eu acho que eu não diria amorais eu acho que é contrariar uma tendência humana que é pôr a moralidade à frente do resto e eu lembro uma vez de estar num debate aqui na Rádio Universidade do Minho em que eu de repente estava a falar em comprar votos e eu estava a falar em comprar votos sem qualquer carga pejorativa estava a dizer não, agora o governo vai fazer isto para comprar votos e a pessoa o quê? comprar votos? não, eu estava então então se está é uma mera descrição factual se os governos só aumentaram os salários e para as pessoas votarem nele isso é comprar votos e eu estava a dizer isto sem qualquer carga pejorativa na minha cabeça estava a dizer não, isto é normal e todos fazem portanto não nos podemos queixar disso eu identifico muito com essa nunca mais nunca mais usei esse termo para falar do assunto muito claro não, mas é agir porque a indignação que isso suscitou no teu interlocutor é quase como se tu estivesses a falar uma coisa tipo matar criancinhas não é uma coisa como? comprar votos? pois você está a falar disso com esse tom leviano mas depois nós observamos isso não é? quando nós vimos o quer dizer pois há formas sofisticadas de fazer isto e menos sofisticadas quando nós vimos o Valentim Loureiro em campanha eleitoral oferecer frigoríficos e máquinas de lavar nós só não podemos dizer que é comprar votos porque o voto é secreto e apesar de tudo eu posso dizer ao Valentim Loureiro que vou votar nele e portanto dê-me lá o raio da máquina de lavar e depois o voto é secreto eu não voto nele mas tirando isso do voto ser secreto isto não é comprar votos eu acho que é claro, é evidente ele até pode não estar a comprar o teu mas no global está a comprar votos isto é isso aí eu não sei pois eu não sei se isso é uma coisa boa ou má essa coisa de pôr as emoções de parte mas sim mas tenho algum esforço faço algum esforço por isso e também acho que é por isso que depois os meus artigos têm muito mais impacto quando eu mostro a minha indignação ah ok pensava que ia dizer outra coisa não quando eu mostro a minha indignação também acho que elas têm mais impacto por isso mas também há uma coisa que eu agora estou a escrever duas vezes por semana e é difícil escrever duas vezes por semana é mesmo difícil e começo a pensar naquelas pessoas que escrevem todos os dias como o Henrique Raposo ou o Daniel Oliveira exato e a única forma que tu conseguires escrever todos os dias é mostrar-se indignação sim explorar os filões senão não consegues fazer nada e isto é uma coisa complicada eu penso que isso penso que o nosso espaço público se está a deteriorar um bocado por isso é um bocado ridículo tu pegas ali em 15 crónicas do Daniel Oliveira eu estou a dar eu gosto do Daniel Oliveira portanto eu estou a dar eu também gosto muito dele eu estou a falar dele precisamente porque eu o leio claro ok eu podia se calhar dar outros exemplos e eu não posso dar porque eu não os leio e é um bocado absurdo como é que em 10 dias ele tem 8 indignações diferentes portanto ele fala sempre com muitas indignações sobre aquele assunto sobre o outro sobre o outro e não há outra forma que tu consegues escrever diariamente que não é essa como é que consegues escrever de forma desapaixonada todos os dias a não ser que sejas um escritor fabuloso como sei lá o Esteves Cardoso ou como seria se calhar em tempos o Pulido Valente nem digo enquanto estava em boa forma portanto não sei que tenhas a arte da escrita a única forma que tu tens de agarrar o leitor mas você não é bastante indignado sim a única forma que tens de agarrar o leitor sim mas o Pulido Valente era ser bastante indignado mas eu acho que ele tinha qualidade escrita suficiente para nos poder agarrar de outra forma ele era dos melhores escritores eu acho que a forma como ele dominava a língua portuguesa era extraordinária e portanto ele poder nos ir agarrar de outra forma agora eu não eu começo a escrever todos os dias tenho de andar indignado todos os dias se eu não consigo agarrar ninguém se eu não consigo agarrar nenhum leitor agora que dizes isso faz muito sentido estou-me a lembrar por exemplo de um caso de um tipo que faz muito isso que é o João Miguel Tavares é muito giro tu veres que ele anda e o Daniel Oliveira está a mesma coisa eles andam à procura de temas e depois exploram as ramificações dos temas e tu percebes claramente que aquilo é porque começa a falta de material tu exploras o tema depois alguém se indigna quanto à tua indignação e tu exploras a indignação da outra pessoa vejamos aí andas ali numa matriosca de indignações e tens crónicas para duas semanas pois não é isso tens uma matriótica de indignações é isso mesmo é isso mesmo e no caso do João Miguel Tavares é três vezes por semana pronto não, três vezes por semana mais o Governo Sombra mais não sei e o Daniel Oliveira acho que ainda mais o Daniel Oliveira tem uma participação no Expresso é todos os dias é todos os dias é todos os dias exceto ao domingo mais dois programas pelo menos de comentário político que é o o Eixo do Mal e o eu até ouço o outro o Eixo do Mal mas agora não me estou a lembrar o Sem Moderação ah, ah, pois eu esse não costumo que é da TSF esse não costumo esse tinha lá o Galamba e eu não gosto do Galamba mas já não tem pois eu sei mas já não me agarraram e portanto se calhar nem devia estar aqui a dizer isto mas eu acho que no verão vou falar novamente com a direção do Expresso para pôr a hipótese de escrever só uma vez por semana escrever duas vezes por semana percebo isso sim, sim imagino que seja muito ingrato é difícil quer dizer é fácil se tu ganhares uma técnica mas uma questão a pessoa pode não querer aquela técnica e eu não claro se tiveres alguns prioritos quer dizer há alguns vontade de dar um contributo verdadeiramente válido quer dizer é difícil que a pessoa em alguns períodos de tempo sim mas de forma continuada não pode-se todos os dias nem todas as semanas sim já todas as semanas imagino que seja difícil quando às vezes as pessoas me dizem eu gosto de todos os seus artigos é pá olha você gosta mais do que eu porque eu não gosto de todos os meus artigos não há volta a dar e há e há e há mesmo aquelas alturas assim como só acabou de escrever e não tem vontade de o mandar e tem de mandar porque o jornal sai no dia a seguir pois é isso imagino eu às vezes faço esse exercício de tentar perceber onde é que o autor foi buscar aquele artigo aquilo é o lombo é bife do lombo ou aquilo foi ou aquilo já é carne triturada mas depois também há esse outro lado é engraçado é que tu podes ter uma ideia muito pensada que tu queres muito comunicar e esse artigo não tem impacto nenhum e outras vezes acontecem que eu me sento à quinta-feira para escrever de manhã e não tenho nenhuma ideia portanto às oito da noite ainda não consigo escrever e depois tenho de escrever até às dez da noite que é a altura de mandar o artigo para o Expresso e de repente esse artigo tem muito impacto e de repente esse artigo tem muito impacto e as pessoas gostam muito ou testam muito quer dizer o termo de impacto pode ser das duas formas que me apanham bastante surpresa e às vezes frustrado quando é o contrário às vezes uma pessoa tem uma ideia engraçada e está a trabalhá-la e a pensar nela até durante algumas semanas até que finalmente tenho as ideias solidificadas e escrevo aquilo que eu considero um grande artigo é pá um grande artigo excelente este é um artigo que me honra e depois pronto está publicado e não tem impacto isso acontece claro e se calhar até por causa disso até por ser mais sólido ou menos até de forma inconsciente usar menos essa está menos na espuma dos dias exato sim que é o que eu tento fazer no podcast e às vezes também tenho essa quer dizer não posso queixar mas às vezes também tenho essa impressão mas há bocado eu ia dizer achei que ias dizer uma coisa e não disseste eu acho que voltando àquela sondagem do Twitter eu acho que tu és um tipo de esquerda bem querida à direita precisamente por por norma escreves dessa forma que tu chamas a moral eu não acho a moral acho mais objetiva se quisermos eu acho que tem muito a ver com isso sim eu acho que pode ter a ver com isso mas também acho que tem a ver com outra coisa o facto de haver gente que me considera essa esquerda e a gente que me considera a direita que é neste momento de facto existe uma grande polarização e as pessoas só leem o que querem e portanto o que eu vejo é que eu quando escrevo um artigo mais de esquerda eu tenho as pessoas de esquerda a partilhar quando eu escrevo um artigo mais de direita eu tenho as pessoas de direita a partilhar depois as pessoas de esquerda nem sequer sabem que eu escrevi o artigo de direita e as pessoas de direita nem sequer sabem que eu escrevi o artigo de esquerda porque cada uma os de direita só leem os meus artigos mais à direita e os de esquerda só leem os meus artigos mais à esquerda às vezes também tenho essa essa sensação E faz sentido, sim, partilhado por outra. Comecei a ver isso via amizades do Facebook. Eu escrevi um artigo, sei lá, contra as desigualdades. E, de repente, eu tinha ali 30 ou 40 pedidos de amizade e depois eu só vai aos amigos comuns e os amigos comuns eram o Daniel Oliveira, a Isabel Moreira, a Fernanda Câncio, portanto, malta de esquerda. Escrevo um artigo mais liberal e, de repente, tenho uma série de pessoas a pedir amizade e vou ver e os amigos comuns. É o Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. É o Nuno Garopa, talvez. O Nuno Garopa. E, portanto, ou seja, já vem para aqui enganados. Já vem pensar que eu sou este artigo e este artigo é apenas um dos meus lados. Portanto, eu acho que o que estás a dizer é verdade. Porque eu, ao tentar ser mais objetivo, se calhar devido à formação económica que tenho, acabo, se calhar, por ter alguma visão com que... ou defender algumas políticas com que a malta direita concorda. Mas eu acho que este efeito das pessoas lerem só o que querem é muito forte. E não esquecer ainda por cima que eu comecei no observador. Não comecei no observador, mas, portanto, escrever semanalmente foi no observador. Isso, automaticamente, dá uma etiqueta, não é? É direita. Ponto final. Se escreve no observador, é direita. E a etiqueta está lá. E eu notei muito essa diferença quando mudei do observador para o público. O blog dos ladrões de bicicletas. Sempre que queriam falar mal de mim, limitavam-se a dizer Escreve no observador, não é preciso dizer mais nada. Quando eu passei a escrever para o público, eles passaram a argumentar e a explicar porque é que aquilo que eu dizia estava errado ou não sei o quê. Ou seja, notou-se, eu notei claramente essa diferença. Mas o facto de eu escrever no observador faz com que automaticamente eu tenha um rótulo de direita. E eu sabia quando para lá fui escrever, portanto, não é nada agora que eu me possa queixar ou vitimizar. E, portanto, as pessoas foi... É isto, é isto tudo. É sempre psicologia, não é? Porque as pessoas têm esta âncora e precisam de motivos para deixar de ter opinião. Eu lembro uma vez, da primeira vez que fui ao Eixo do Mal. Não ao Eixo do Mal, fui ao Expresso da meia-noite. Eu fui ao Expresso da meia-noite, estava lá o Daniel Oliveira, e só me fizeram perguntas sobre o PSD. E a resposta era, pá, se não sei, sei lá, se o Passos Coelho vai sair, se não vai sair, quais são os caminhos que o PSD tem. Eu não sabia responder nada daquilo. Deve ter sido as minhas piores participações televisivas de sempre. Eu depois cá fora perguntei ao Daniel, mas o que é isto? Eles fizeram de mim um porta-voz do PSD, mas não sei nada do PSD. Mas não és do PSD? Eu não. É pá, eu pensei que tu eras. Eu estou a revelar uma conversa privada, mas o Daniel não vai ficar a chegar. É pá, eu não te conhecia, não é? Eu conhecia-me dos blocos que eu uma vez tinha-o defendido numa determinada situação. E, portanto, ele tinha guardado lá o meu nome como sendo uma pessoa decente. Portanto, de direita, mas decente. Exato. Apesar de... Mas ele diz... É pá, o que me disseram foi que tu eras um gajo inteligente e que eras o gajo mais à esquerda do observador. Portanto, mais à esquerda do observador pensei que eras do PSD. E pronto, e a âncora fica. Isso é muito bom. Eu acho que no blog de Ladrões de Bicicletas o único que não me considera direita será o Ricardo Paes Mamet. Precisamente porque eu com ele interagei mais vezes. Sim. E não por outro motivo. Mas isso não interessa. Não, mas mais do que este caso do teu caso em particular eu acho que o que é interessante aqui é que mostra quão feitos estamos nós para catalogar as pessoas de uma maneira binária e quão predispostas estão as pessoas para, de uma maneira quase tribal, entrarem nessas gavetas e quer dizer, a questão do liberal de esquerda ou o que é que nós queiramos chamar. Eu não acho minimamente que seja um oxímoro. Não, não é. Não é como dizer que a África fica a sul ou a norte da América Latina. Não faz sentido. Depende dos pontos. Claramente, se olhares no mapa eurocentrado a África está à direita da América Latina. Agora, se está a norte ou a sul depende do ponto em que estás, não é? Claro, mas a questão eu acho que é diferente disso. Eu acho que trata-se de combinar duas coisas que tu não vês combinadas que eu não acho que sejam minimamente antítulos uma da outra ou incompatíveis, mesmo não sendo antítulos, mas que tu normalmente não vês. Tu vês, por exemplo, numa tradição mais anglo-saxónica, vê-lo, mas em Portugal não tens, não é? Por isso é que há uma coisa que eu digo várias vezes que eu tenho muita pena de como... Quer dizer, é uma pesquinha de rabo na boca, mas como a nossa esquerda é anti-business, não é? É anti-empresas, depois a nossa direita, liberal, em vez de ser pro-market, é pro-business. Ou seja, em vez de defender o mercado, tende a ir defender as empresas quando não é esse o objetivo, não é? O objetivo não é ser contra, mas é ser neutro. E muitas vezes confundimos um ministro da Economia com um ministro dos Negócios. Exato, exato. Isso acontece agora com... Não quero estar a dizer nomes, mas foi a ascensão que eu tive com o atual ministro da Economia, quando substituíram o Manoel Caldeira Cabral por um homem dos negócios, um advogado de... que era um homem de negócios, tal como senti no governo anterior quando substituíram o Álvaro de Santos Pereira pelo... aquele do CDS, como é que se chamava? O Pires de Lima. O Pires de Lima. Claramente, substituíram alguém de economia por alguém dos negócios. E acho que em Portugal se confunde muito isso. O que é bom para a economia não tem de ser bom para os negócios. E muito menos para alguns negócios. A questão é essa, não é? O problema é o... é quando falas em negócios tendrás a falar das empresas maiores. São coisas diferentes, de facto. Claro. Houve uma coisa que eu também te queria perguntar em relação ao mercado de trabalho. É simultaneamente o tema interessante em si mesmo e para mim também tem que ver com esta, por vezes, incapacidade de discutir os problemas racionalmente. O que tu tens no mercado de trabalho, falámos do exemplo do salário mínimo, outro exemplo é o exemplo da flexibilidade do mercado de trabalho. E tu tens... Se falares com alguém da direita liberal dir-te, já, ainda hoje, que o mercado é muito rígido, é pouco flexível e vai citar números da OCDE e por aí. Se falares com alguém à esquerda, dizes-te, não, não, isto está... As empresas podem despedir se quiserem e isto já... Ele nunca foi sequer rígido e agora de todo não é. E eu sempre tive essa dúvida, sempre me senti um bocadinho dividido entre estes dois campos e a certo ponto vi um texto do Ricardo Reis, economista português, um dos mais conhecidos, que me marcou na altura porque ele faz uma... Como é que eu ia dizer? Introduz aí uma visão matizada que parece retratar o problema da maneira correta. Até porque acho que coincido com a experiência que nós temos e com a visão que nós temos da realidade. O que ele diz é que ver as coisas assim é demasiado simplista. O que nós temos mesmo hoje em dia é que tu tens uma parte da população empregada que tem um contrato sem termo e, portanto, está bastante protegida e, em alguns casos, até poderá ter um salário acima da sua produtividade. Outros não, não é? Mas o ponto é que está bastante protegida e depois tens uma percentagem da população que é tanto maior quanto mais novas forem as pessoas. Diria que seria sempre assim, mas se calhar no caso português é especialmente assim por razões históricas, que ou têm um contrato a prazo ou estão puramente precários e é através dessas que se faz o ajustamento do mercado de trabalho. Ou seja, tu tens, de certa forma, o benefício... Tens dois. ...do ajustamento do mercado de trabalho. Ou seja, ele pode ajustar, mas não ajusta de uma maneira eficiente porque não ajusta pelas pessoas que devia nem de uma maneira justa porque há uns que se lixam, passam a expressão e estão na corda bamba e há outros que estão numa posição confortável também com todos os incentivos perversos que isso possa ter porque têm contratos sem termo. E eu achei muito interessante esta visão. Gostava-se ver o que é que tu achas em relação a isso. Mas é um tema que eu vejo ser poucas vezes discutido desta forma nuanceada. A especialidade do Mário Centeno, apesar dele vir do Banco de Portugal, a especialidade dele é o mercado de trabalho. Exatamente. Ele tinha propostas muito interessantes, por acaso. E ele, não vou dizer que ele foi o que mais estudou, porque não é verdade, mas é das pessoas que mais estudavam o mercado de trabalho português. E ele sempre apontou esse problema que é o mercado altamente dual. Então tens de um lado trabalhadores super protegidos, muito mais protegidos do que, se calhar, do que seria razoável, onde é quase impossível despedir. Quer dizer, eu lembro da minha mulher trabalhada numa empresa onde não conseguiram despedir um condutor, um condutor de caminhões que levava queijos. O homem estava sempre bêbado e já tinha sido parado em operações de stop várias vezes com excesso de álcool e despediram-no e perderam. Quer dizer... Eu conheço casos desses. Porque não fizeram-se, não devem ter sido algum procedimento correto, quer dizer, no processo que levantaram-nos. Entramos no domínio do absurdo. Claro, é um absurdo. Entramos no domínio do absurdo. E outro dia, há dois ou três anos, mas houve uma coisa dessas, não houve. Eram os trabalhadores de lixo que alguém foi despedido por estar bêbado e depois não fazia parte do contrato de trabalho que ele não podia estar bêbado ou uma coisa assim do género. E, portanto, foi mandar-nos reintegrar. Portanto, isso temos um lado. E depois temos o outro lado que é uma flexibilidade que não existe em lado nenhum do mundo, que é recibos verdes, obviamente, falsos recibos verdes. Há os recibos verdes, corretos, mas também há os falsos recibos verdes. E os contratos a prazo que basicamente permitem às empresas, agora, com algumas restrições, já não tanto como há uns anos, mas, e, portanto, obviamente, todo o ajustamento do mercado de trabalho era feito ali. Era feito com base nestas pessoas. E não, isso não é nada eficiente porque depois as empresas, quando, se por qualquer motivo tiverem de reduzir a força de trabalho, mesmo que os trabalhadores mais ineficientes sejam os mais velhos, eles não vão poder despedir os mais velhos porque isso implica inimizações brutais. Exatamente. De vários anos dos seus salários. E, portanto, o ajustamento é feito à custa sempre dos mesmos, dos mais novos, e isso é injusto do ponto de vista social e é pouco eficiente do ponto de vista económico. E isso fazia parte do programa do PS, o anterior, do governo que foi substituir o Passos Coelho. A proposta do PS para as eleições de 2015 era exatamente o tentar juntar estes dois mercados num só, era a ideia do contrato único e que era a ideia que era defendida por Mário Centeno e que resulta dos trabalhos que ele fez. Agora, em Portugal é muito difícil conseguires mexer com direitos adquiridos. Não consegues, não é? Não consegues. As pessoas já têm os direitos e não abdicam deles. Sim, é uma situação tramada, mas quer dizer, mas estás a dar direitos a outros que não têm, não é? É, é isso, mas quem tem não os quer perder. Isto é sempre o problema de quem já lá está. Eu, na minha carreira universitária, tenho muito a sensação de que eu fui o último, eu faço parte da última geração que entrou na carreira universitária tendo uma vida relativamente fácil. Onde entravas, portanto, acabavas de alteramento, passavas a professora auxiliar, ficavas no quadro e acabou-se. Mas alguém que seja 5 anos mais novo do que eu tem uma vida horrível. Vai de pós-doutoramento em pós-doutoramento, ou seja, de trabalho em trabalho, altamente precário, de projeto de investigação a projeto de investigação. Mesmo aqueles que gostam de fazer investigação também não gostam disto, porque eu gosto de fazer investigação, mas gosto de fazer a investigação como apetece. Não é estar a concorrer a bolsas onde sou obrigado a inserir na investigação que os outros estão a fazer. E aquela gente mais nova está nessa situação e depois as universidades ainda por cima abusam indecentemente dessa classe laboral e põem-nos a dar aulas e por aí fora. Portanto, é aquilo e são pessimamente pagos. Agora, isso resolve-se como? Era o que se entende tinha proposto, que era tentar-se ter um contrato único, tentar harmonizar as coisas, mas é difícil. É difícil e não tens sindicatos em Portugal à altura dessas circunstâncias. Isso resolve-se. Daqui a 20 anos estamos todos reformados e pronto. Deixas passar o tempo. Portanto, isso com o tempo resolve-se, mas claro, durante esse tempo isso é uma rigidez que é difícil lidar com essa rigidez. E até lá estás a beneficiar-te proporcionadamente a algumas pessoas e estás a prejudicar os outros. Exatamente. Ou seja, devia ser um... Isto é provavelmente ingênuo da minha parte, mas sendo uma situação em que há beneficiados e prejudicados e do ponto de vista marginal até hoje prejudicados são mais prejudicados do que os beneficiados são beneficiados de certa forma, seria de esperar que houvesse alguma mobilização nesse sentido. É difícil. Os sindicatos são compostos por gente mais velha. Pois, exatamente. É difícil. Esse é que é o problema. E os sindicatos são compostos por pessoas que têm contratos de trabalho. Sim, por definição. Mesmo as empresas... Na universidade, claro que eu não tenho esse problema. Mas mesmo a nível das empresas... Há empresas que não gostam de ter os seus trabalhadores sindicalizados e, portanto, evitam que haja sindicalizados e, obviamente, a consequência disso é que aqueles que estão em situação mais precária não se sindicalizam. O impacto que isto depois tem é o impacto perverso é que depois os sindicatos obviamente são geridos pelos seus associados e as pessoas percebem sempre melhores os seus problemas do que os problemas dos outros. Sim, 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 claro. Então, ô Luís, vamos passar a outro tema que está relacionado com algumas coisas de que falámos, que é um tema que eu sei que é importante para ti e para mim também, que é a questão da educação e está relacionado com o desenvolvimento dos países e está relacionado com a igualdade que tu falavas há bocadinho. Aliás, a educação espanta até como não é uma prioridade maior. Quer dizer, seria injusto dizer que não é um assunto importante em Portugal, mas a educação é quase o jogo de soma positiva por excelência, porque se nós pensarmos no que é que significa o Estado apoiar a educação às pessoas mais desfavorecidas económica e socialmente, ou seja, que não teriam acesso à educação de qualidade se não fosse subsidiada ou prestada pelo Estado, nós falamos de uma situação que é simultaneamente o Estado social a agir enquanto rede de amparo a determinadas pessoas e ao mesmo tempo um investimento no futuro, porque aquelas pessoas, quanto mais educação tiverem aquelas pessoas, quanto mais educação de cada um de nós tivermos, mais prosperidade será gerada e, portanto, mais o bolo crescerá e, portanto, será, de certa forma, melhor para todos. Nesse sentido, o elevador social, nesse sentido, não é a partir de uma coisa nem de esquerda nem de direita, embora depois, obviamente, isto na prática tenha algumas nuances, mas é um caso, o que eu quero dizer com isto é que é um caso em que o aumento dos gastos do Estado social são um investimento, não é um comportamento ideológico de um subsídio, mas é um investimento no futuro, não é? Claramente. Eu acho que mesmo quando se fala do atraso português e do pouco crescimento português, e aqui eu estou incluído na crítica que estou a fazer, nos livros que se escrevem e por aí fora, a explicar porque é que Portugal deixou de crescer a partir de 2000, 2001, eu acho que se dá muito pouca importância à questão da educação. Se calhar as pessoas não têm noção disto, mas o nosso nível de educação é mesmo incrivelmente baixo. Quando nós olhamos para as qualificações médias da população portuguesa, da população trabalhadora, portanto, gente entre os 20 e os 65 anos, na média, nós estamos mais próximos da Turquia do que da Dinamarca. Isto olhando para a média, em que nós sabemos perfeitamente que abaixo dos 40 anos os níveis de qualificação são muito maiores do que acima dos 40 anos. Portanto, se nós recuássemos 20 anos e se pudéssemos as pessoas de 45 anos agora com 25 e, portanto, as pessoas de 70 com 50, o que nós vemos é que os nossos níveis de educação eram iguais aos da Turquia e aos do México. Iguais. Os indicadores eram os mesmos, os grandes indicadores, a porcentagem de pessoas que acabou superior, a porcentagem, o número de anos médios de estudo. Portanto, nós no ano 2000 estávamos ao nível do México e da Turquia. Aliás, há um indicador engraçado. quando nós olhamos para o nível, para as taxas de analfabetismo, portanto, a porcentagem de pessoas que não sabem ler nem escrever, nós no ano 2000 tínhamos os mesmos indicadores que os países desenvolvidos tinham em 1900. É exatamente na mesma mudança de século. A diferença é que é num século diferente. E hoje, desculpe interromper-te, eu julgo que estes dados são recentes, o que eu apanhei, que mesmo hoje 40% da população residente não tem mais do que o sexto ano. Mais do que o sexto duvido, mas mais do que o nono, de certeza, mas agora teríamos de ver os dados, não é? Mas sim, é extraordinário. Fui aluno em Coimbra e sou professor aqui no Minho, eu vejo perfeitamente a formação dos pais dos meus alunos. Isto aqui no Minho, a porcentagem de alunos que eu tenho, que têm pelo menos um dos pais licenciado, é baixíssima. Então, ter os dois, a pessoa já nem conta. E isto, penso eu, explica muito, ou pode explicar muito os nossos padrões de desenvolvimento. O mundo tem-se vindo a abrir. E quando o mundo se abre, de facto, os países aproximam. O comércio livre à partida aproxima os países. Portanto, quando nós entramos na CEE, que é a Comunidade Económica Europeia, em 1985, nós entramos num grupo fechado de meninos ricos, que eram os 12 países da CEE, em que havia dois pobres, que era Portugal e Grécia, e se calhar a Espanha entre nós e os outros. Ora, e à partida, os outros países puxam por nós. E puxaram ou não? E puxaram. E portanto, nós crescemos imenso até o ano 2000. E mesmo antes de 85, nós tínhamos aderido à EFTA nos anos 60. Portanto, nós entre 60 e 2000 fazíamos parte de clubes de países ricos, onde nós éramos o país pobre. E portanto, nós tínhamos muito por onde crescer e estes países puxaram por nós. Mas a partir de 2000, há uma enorme abertura das fronteiras a nível mundial. Portanto, nós deixamos de estar fechados no grupo da União Europeia, portanto, no ano 2000 já era a União Europeia, para passarmos a confrontar-nos com o mundo global. E isso é a China, é a Índia, mas é o resto do mundo também. Ora, e se nós temos as qualificações do México e as qualificações da Turquia, então, à partida, nós vamos aproximar do México e da Turquia. E portanto, esses países crescem mais, mas nós começamos a crescer menos. Nós começamos a aproximar desses outros países. O motivo é que nós estávamos protegidos no nosso casulo, no nosso clube, e esse clube abriu-se. E eu penso que aí o efeito há todos os problemas que nós falámos, os problemas institucionais, de captura das instituições, de captura dos reguladores, tudo isso, e todos eles são importantes, mas não parece que seja razoável esperar que seja muito melhor do que aquilo que somos. A nível mundial, se compararmos os países que têm as mesmas qualificações que nós temos, a nível mundial, nós continuamos a ser, para as qualificações que temos, os mais desenvolvidos. Aliás, basta dizer que nós estamos mais próximos do México e da Turquia do que da... Olha, do que de Espanha ou de Itália. E nós vivemos melhor nesses países, nenhum de nós quer emigrar para o... Quer dizer, tirando situações pessoais atendíveis, nenhum de nós quer emigrar para esses países. Por algum motivo é. E, portanto, a educação, eu acho que nós temos mesmo de investir muito na educação, não é sequer já com a promessa de que vamos crescer imenso se apostarmos na educação. é investir na educação para não cairmos mais numa primeira fase e depois, mais tarde, sim, convergir. Todos os indicadores mostram que é um investimento que vale a pena. Estavas a falar de que todos beneficiam e, por exemplo, um dado interessante, e estes são dados, são estudos para Portugal, feitos aqui por alunos de doutoramento aqui na minha escola, mostram, por exemplo, que empresas onde existem mais pessoas com doutoramento e com licenciatura que nessas empresas pagam melhor aos outros trabalhadores. Aos outros. Ok? Portanto, um trabalhador que apenas tenha o nono ano ganha mais se estiver a trabalhar numa empresa com quadros qualificados do que se estiver a trabalhar numa empresa com quadros pouco qualificados. Portanto, esta pessoa também ganha com a educação dos outros. Há esse lado e depois há o outro lado que é, obviamente, se todos formos mais educados, aí sim, todos à partida somos mais produtivos, mas eu não queria limitar isto à produtividade, porque acho que a educação é muito mais do que isso, não é? Pois claro, não, claro que é muito mais. Todos somos melhores. Agora, este é um lado onde eu acho que de facto tu tens razão e esse era o ponto do meu artigo quando eu falei, é dizer que isto deve juntar a esquerda e a direita por esse motivo. Se nós fizermos aquela dicotomia da direita preocupa-se com a liberdade e a esquerda com a igualdade, este aqui é daqueles domínios onde as duas coisas estão casadas. Estão casadas, não é? Portanto, a educação é a forma de nós promovermos a longo prazo a subida, o nível de vida dos mais pobres, portanto, é o nível da desigualdade, mas também é a educação que nos dá a liberdade, não é? Nós, para sermos livres, temos de ter opções e para termos opções no mundo atual obriga que sejamos educados, obviamente. E materializa, eu acho, não é materializa, desculpa, espelha, um dos debates em que eu acho que se materializa essa dicotomia de igualdade-liberdade, se quisermos chamar-lhe assim, que é o que é que as pessoas acham que está errado em Portugal e normalmente se tu falares com alguém de esquerda ela estará especialmente preocupada com o que está errado em Portugal é o nível de desigualdade brutal, é a pobreza, falar-te-á desse tipo de coisas e alguém de direita o que tenderá muitas vezes a falar-te é o grau de desenvolvimento que pode não ser económico, pode ser um desenvolvimento cultural, se quisermos, portanto, tenderá a dizer que comparemos-nos com outros países europeus, quer dizer, há aqui uma série de coisas que estão erradas, que são duas perspectivas obviamente parcialmente válidas e a educação casa às duas. Era o que podia juntar às duas, sim. Exatamente. E há aqui há uma componente deste debate interessante porque eu lembro de a certa altura estar a falar com um amigo que tu também conheces mas não vou dizer porque não sei se ele queria partilhar imagino que não houvesse problema mas estávamos a falar sobre isto e ele estava a enfatizar muito a questão da qualidade da educação e a dizer tudo bem nós podemos ter estes níveis em termos de quantidade não é? Em termos de número de pessoas com determinados graus os níveis até podem ser baixos mas eu acho que o principal problema de Portugal é o nível de qualidade a nossa educação é fraca os professores são complacentes as escolas são geridas de maneira demasiado centralizada etc, etc, etc. e embora isso seja verdade inegavelmente e acho que há um debate para ter aí a questão é que tem a ver com aquilo que tu dizias há bocadinho quando tu começas a olhar para os números e sobretudo a pessoa tendo muitas vezes a tentação de cair nestes debates da qualidade das instituições que nós falávamos há bocadinho da endogamia e por aí em diante a variável última provavelmente está na educação e se nós olharmos simplesmente para a parte da quantidade mesmo sem considerar a qualidade estamos tão abaixo a decalagem é tão grande que era aquilo que tu dizias há bocado como é que nós quereríamos que a coisa fosse de maneira diferente olhamos para as nossas empresas vemos que as nossas empresas têm um determinado grau de competitividade internacional como é que elas podiam ter mais é difícil e olhamos para as nossas empresas e muitas vezes os estabelecadores são mais qualificados do que os donos mas isso pronto e essas empresas já temos de dar o mérito aos donos que percebem que têm de contratar pessoas mais qualificadas daqueles em relação à qualidade eu também não tenho dúvida nenhuma ao contrário do que muitas vezes do discurso não direi que é dominante mas que se houve muitas vezes que a qualidade agora é muito melhor do que há 20 anos ah claro não tenho dúvida nenhuma e acho que os meus alunos têm muito melhores professores do que eu tive quando fui aluno têm-me a mim como professor mas também têm muitos outros e não há qualquer comparação não há qualquer comparação e nós temos desculpa interromper nós temos a particularidade de termos andado nas mesmas escolas descobriu no outro dia com alguns anos de desfazamento eu fiz o curso em Coimbra entre 92 e 97 eu acho que professores com o doutoramento concluído não sei eram teria de olhar para trás e contar mas deviam ser deviam ser deres qualquer coisa ao todo e grande parte das aulas teóricas e práticas eram dadas por assistentes pessoas que estavam fazer tese de mestrado ou fazer tese de doutoramento mas que não tinham doutoramento os meus alunos hoje todos os professores sem exceção são doutorados e depois vamos para a qualidade do ensino eles são doutorados muito poucos são doutorados em Portugal tenho dois colegas que são doutorados em Oxford tenho dois que são em Florença eu sou da Cornell tenho outros de Tim Bergen portanto são doutorados nas melhores universidades do mundo e da Europa portanto temos a mesma qualidade que os outros têm quer dizer os meus coautores falámos com o Pedro Magalhães mas eu tenho coautores alemães tenho coautores xia tenho coautores americanos portanto o nosso nível pelo menos a nível dos docentes nas universidades é muito bom agora temos muitos os problemas de endogamia temos imensos isso aí não há volta a dar e é um problema sério e também não sei muito bem como é que se resolve isso é um problema e quando falamos eu acho nesta questão da esquerda-direita desculpa estar a puxar um bocadinho a conversa para o outro lado mas é um assunto em que eu tenho pensado podemos concordar que o investir na educação é um assunto quer de esquerda quer de direita mas a forma como se investe na educação já divide as duas equipas tens claramente público versus privado público versus privado e a forma como se financia o público e como se financia o privado e se devem estar em concorrência ou não e eu sobre isso tenho mudado bastante opinião e... então diz porque eu tenho muita curiosidade em saber a tua opinião sobre isso ia-te perguntar isso mesmo gostava de participar em estudos que estudassem isto melhor porque à partida a posição mais liberal seria e a posição que eu subscrevo na grande maioria das vezes é cada um à partida sabe melhor de si do que sabe o Estado e portanto a liberdade de escolha à partida costuma ser a solução correta e nesse caso um esquema como um cheque-ensino um cheque-ensino que é atribuído às pessoas e depois cada pessoa podia escrever os seus filhos ou na pública ou com o cheque-ensino numa privada à sua escolha deixar as escolas concorrerem entre elas à partida seria a solução ótima e essa era a solução que eu há uns tempos se calhar há uns 10, 15 anos provável não sei também na altura não pensei muito não pensava profundamente nisto mas com o que eu simpatizaria temos outra visão de esquerda chamemos de assim vamos aqui usar as etiquetas todas que vê não isto deve ser a escola pública é o ensino público e deve ser a escola pública e apenas quando não é possível por qualquer motivo levar a escola pública podemos aceitar os privados como complementares e estes dois argumentos que se levaram para acabar com uma série de contratos de associação por exemplo das escolas e eu cada vez mais penso que o meio termo em que nós vivemos atualmente não é razoável concordo ou vais para um extremo ou vais para o outro neste momento o que nós o que eu sinto tiras o pior dos dois mundos tem o pior dos dois mundos já agora isto é importante porque é que a livre escolha para mim não me seduz tanto no caso da educação como em tudo o resto porque no caso da educação estamos a falar de menores de 18 anos exatamente a escolha não é deles estamos a falar de menores de 18 anos portanto alguém de 30 anos escolhe mal esse alguém lixa-se tudo bem o problema dele é a questão da autorresponsabilização alguém de 30 anos escolhe mal a criança de 7 anos ou de 8 anos é que se lixa já me parece mal portanto nós temos aqui a sociedade tem de proteger as crianças das más decisões dos pais e portanto nós não podemos simplesmente dizer os pais decidem e todos estamos de acordo quando dizem ah tens uma visão soviética ou seja nós estamos a falar de uma coisa que tem uma escolaridade mínima obrigatória de 12 anos ora se a escolaridade é obrigatória de 12 anos é precisamente porque nós não acreditamos nas escolhas dos pais se nós acreditássemos nas escolhas dos pais não era preciso haver escolaridade obrigatória claro então para que é escolaridade obrigatória não era preciso obrigar os pais punham as crianças e portanto nós estamos a admitir que os pais fazem escolhas erradas para os filhos senão não era necessário impormos estas regras e isto é o que me faz pensar que o argumento liberal pode não se justificar aqui completamente o liberal no sentido de livre escolha da escola e a partir do momento em que temos livre escolha de escola quer queiramos quer não e há vários estudos que mostram até há estudos genéticos que começam a mostrar isto para a Inglaterra as escolas agrupam pessoas que são iguais entre elas portanto neste momento já há estudos genéticos genéticos para colégios privados ingleses onde se mostra que tu realmente pões os teus filhos em escolas de pessoas que são parecidas a ti que são iguais ou parecidas de alguma forma geneticamente ou seja tu vais criando clubes fechados vais criando bolhas fechadas até porque é a nossa tentação e inevitavelmente o que vai acontecer é que as pessoas com menos capacidades de escolha e menos visão vão ter os seus filhos agrupados em escolas de má qualidade uns com os outros mesmo que a escola seja ótima se todos os teus colegas são maus tens um peer effect despeço desculpa não sei qual é o termo em português tens um peer effect que te vai prejudicar não há volta a dar e se pões o teu filho numa boa escola onde todos os colegas são de classes sociais elevadas tens um peer effect que te beneficia e se puseres uma criança pobre numa turma de ricos essa criança pobre beneficia aqui pobre estamos a pensar em termos sociais aqui já não é só de dinheiro e portanto eu imagino aqui uma livre escolha a levar a uma situação onde tens escolas de má qualidade ou que agrupam todas as crianças mais desfavorecidas eu não vejo como conseguir fugir a isso a situação atual ainda é pior eu há dois anos apercebi-me que no meu departamento de economia no meu departamento todos sem exceção todos os meus colegas têm os filhos em escolas privadas não há um que tenha escolas públicas só eu é que tenho uma filha na escola pública e quando te apercebeste da história dos contratos de associação de repente tens a secretária de estado da Alexandra Alexandra Leite eu não acho que era assim que se chamava a secretária de estado a justificar e quando o jornalista lhe pergunta onde é que você tem os seus filhos e ela diz eu tenho os filhos na escola alemã ou seja que é a escola privada para a nota de esquerda e de repente tu começas a perceber e isto não tem mal nenhum mas a partir do momento em que não é uma ou outra pessoa que tem os filhos na escola privada mas são todos e toda a classe e 90% da classe política tem os filhos na escola privada esses problemas da escola pública deixam de fazer parte do imaginário deles portanto quando é um a escolher não há problema nenhum quando são todos e passa a haver um padrão começa a ter consequências eu acho que neste momento a classe média alta saiu da escola pública e mesmo a classe média já saiu mas a classe média alta já saiu quase toda da escola pública e isso traz um problema muito grave que é as pessoas com capacidade reivindicativa para exigir melhores condições já lá não estão eu na minha escola na Martim de Freitas em Coimbra havia as turmas de manhã que era dos doutores e as turmas de tarde que eram dos filhos dos que não eram doutores que é uma segregação absurda e errada e por aí fora mas ao menos a escola era a mesma quando os pais dos meninos da manhã se mobilizavam para exigir um ginásio se mobilizavam porque havia um professor que estava em falta e que tinham de substituir o professor e se mobilizavam porque havia um professor que era parvo e que tratava mal os alunos os alunos da tarde dos pobres beneficiavam disto também a partir do momento em que os pais dos meninos da manhã os põem afinal nos colégios privados no Reinha Santa no São Teutónio e noutros esta capacidade reivindicativa desaparece eu acho que isto foi muito 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 visível agora durante a pandemia na questão da desigualdade e do problema que foi criado com o mandar as crianças para casa de facto as pessoas a classe os opinion makers e a classe política não estavam minimamente preocupados com as desigualdades que estavam a cavar com o facto de grande parte do ensino público não estar a responder devidamente aos desafios que a situação lhes colocava e eu também não posso nomear isso quando tenho aqui uma discussão com os colegas meus a dizer tem de ter aulas no verão de recuperação para os alunos e eu tenho pessoas a dizer não, não pode ser então eu tive a minha mulher que por acaso era professora a minha mulher também em casa a tratar do meu filho e a estudar com ele agora tem direito a férias na minha escola funcionou tudo bem os alunos tiveram as aulas todas mas portanto havia-se claramente um alinhamento das classes de dirigentes e classes de opinion makers em relação aos problemas que estavam aqui a acontecer na escola pública e a única forma que eu vejo aqui de fugir a isto é ter os dois extremos ou é tudo público e ponto final e isso tem a desvantagem de ir às liberdades de escolha às pessoas e tem a grande vantagem de aqueles que sabem e que procuram que os seus filhos tenham melhores condições beneficiem todos os outros ou então é tudo privado e então vives num mercado de concorrência e aí o mercado de concorrência cada escola tentará ser de melhor do que as outras e portanto também naturalmente as coisas melhorarão como está neste momento estás mesmo na situação em que em um processo de auto-seleção de ricos que se põem os filhos nas escolas privadas ricos e classe média alta e depois dirigentes políticos que sim que se preocupam muito e que têm e põem a mão no coração quando falam da escola pública mas que não sentem os problemas que têm quando um professor falta três meses ou quatro meses é completamente diferente se um professor fala de falta três meses seguidos se na turma que ele está a faltar está lá o filho do presidente da câmara ou não se estiver lá o filho do presidente da câmara o professor não vai faltar três meses seguidos vão resolver o problema antes e se não estiver falta falta três meses seguidos e demoram muito tempo a substituí-lo isso que tu falas coincide muito com a minha intuição que também não era a minha intuição original é a minha intuição dos últimos anos e também depois de falar algumas vezes sobre isso no podcast e até há um aspecto aí interessante de que tu falaste a Paçã que é o facto disto não estar só relacionado com o poder económico da família porque também está relacionado com o teu grau de formação se quiseres ou o teu grau cultural o que é que lhe queremos chamar também influencia a tua visão em relação à educação ou seja tu até podes ser um tipo que não ganha particularmente bem mas se tu souberes quão importante é a educação vais canalizar vais afetar uma parte do teu rendimento que até pode ser muito grande para a educação dos teus filhos e podes pô-lo ou pô-la numa escola privada mesmo que isso te custe mesmo que isso te custe agora esse era o ponto eu há bocado quando disse eu acho que se referi isso mas sublinhar quando falei aqui em ricos e pobres e classes médias altas e baixas eu não estou a falar da parte económica estou a falar do ponto de vista social incluindo tudo a económica também claro mas tudo o resto é esta parte cultural educacional e social porque é claro aqui a situação a mim incomoda-me incomodou-me mesmo olha cá está foram aqueles artigos onde eu já escrevi com alguma indignação onde se calhar pus alguma objetividade de parte foi sobre estes assuntos porque a determinada altura no início escrevia com escrevia portanto os artigos que eu escrevia em março e em abril eram construtivos e eram e eram assim vocês precisam de um plano para recuperar as crianças isto tem impactos sérios há estudos que mostram por exemplo há estudos que existem e portanto isto é uma questão estudada que mostra que 3 meses sem aulas tem um impacto ao longo da tua carreira médio em que portanto o impacto era de o teu salário médio ia ser 3 ou 4% inferior todos os anos portanto tu recebeste todos os anos menos de 3 ou 4% é um impacto enorme e depois é o médio o que quer dizer que por cada um que não tem impacto nenhum há outro que tem o dobro ou por cada dois que não tem impacto nenhum há um que tem o triplo ou seja e inclusive há estudos que mostram que isto depois passa para os filhos portanto o efeito disto de longo prazo é tão forte que passa para os filhos e os filhos depois também são prejudicados os filhos daqueles que agora tiveram 100 aulas portanto é a versão círculo vicioso do círculo virtuoso que nós falávamos há bocado é exatamente portanto aqui e portanto eu no início chamava existem estes estudos existem estas consequências portanto venham anunciem um plano de recuperação pelo menos anunciem que tenham a intenção de pensar sobre o assunto e o silêncio era completo era eu e o Alexandre Homem-Cristo no Observador sozinhos a escrever sobre isto e o João Miguel estava baixo também mas esse dava mais a entender que era porque estava farto ter os filhos em casa mas quer dizer era eu e o Alexandre Homem-Cristo sozinhos na opinião publicada a defender isto e a determinada altura começam a passar quando eu escrevo aqueles artigos a dizer que isto é um crime o que estão a fazer a dizer que parecem malucos porque de facto aí perdi a capacidade de manter a racionalidade porque acho que era mesmo aqui uma questão de falta de empatia e é inadmissível e é inadmissível em gente de esquerda especialmente não, isto é inadmissível em todo lado nem é de esquerda isto é inadmissível para todos esquerda e direita não faz sentido mas quem bate com a mão no coração de cada vez que fala em igualdade é de facto é mais grave sim e nós temos gostava de ver os números no outro dia nós temos 17% dos alunos no ensino secundário no privado que é o número mais alto da União Europeia o que por si só e se é não é necessariamente um mau número se nós achamos que não há problema nenhum no privado mas num país que não é especialmente rico é estranho mas é quando são os 20% de cima e mais alguns do meio que se esforçam mais mas de facto é complicado e este ano tenho a minha filha em mudança 5 está agora a acabar o 6º ano é pá a minha mulher não só fica na dúvida não é fácil não é fácil de facto as pessoas estão a ser empurradas para o privado e não é fácil e o público é muito mal gerido em muitos casos e é péssimo menos gerido a questão é essa uma pessoa está a ser empurrada para o privado seja por falta de instrumentos de gestão do público seja também o que eu acho que este efeito é muito forte eu acho que o efeito de teres uma clientela que não é exigente é um efeito gravíssimo porque de facto é o cliente que exige que tem de exigir a qualidade não há volta a dar mas a questão é que o cliente exigente existirá sempre e o cliente não exigente também ou seja tu não consegues influenciar isto os pais agora se tu tens o cliente exigente a ir para outra escola ele deixa de exigir na escola onde está o filho da criança onde está o filho da pessoa menos exigente e isso não teria problema nenhum não fossem serem crianças e portanto que é injusto responsabilizá-las ou elas arcarem com as consequências as más decisões dos pais portanto eu aqui tenho muitas muitas dúvidas e olha não sei e há outro lado só para terminar que a conversa já vai longa mas há outro lado para dar o outro lado desta questão e que tem a ver com o público eu partilho-me um bocado a tua perspectiva em relação a isto embora há outras vantagens no privado como a questão de inovação no ensino e de poder escolas especialmente inovadoras podem no fundo estar a planear o futuro mas neste caso eu também como tu privilegio mais a liberdade dos filhos do que a liberdade dos pais quisermos nesse caso agora da minha experiência no público e presumo que tu tenhas a mesma e estou-me a lembrar de um caso que eu já falei aqui no podcast é engraçado porque foi numa outra escola em que nós os dois andámos no José Falcão em que eu tive um episódio muito caricato porque eu tive estamos a falar de secundário portanto décimo, 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 primeiro e décimo, segundo e na disciplina de história eu tive no décimo primeiro o melhor professor da minha vida então eu incluí professores universitários para um tipo genial incrivelmente de esquerda incrivelmente iconoclast quer dizer um tipo que me ensinou um monte de coisas estas coisas de que eu me lembro várias vezes ao longo da vida quer dizer uma maneira diferente de olhar para a realidade e tive outro professor ou uma professora no décimo e no décimo primeiro desculpa no décimo e no décimo segundo péssima destas pessoas que está a ler o livro quer dizer péssima e eu penso eles dois coexistiram este tipo que foi uma professora no décimo primeiro não fazia parte dos quadros era lá está alguém que andava coitado ele andava tinha chegado a dar aulas na universidade mas também não fazia parte dos quadros não era professor associado e portanto depois foi para o secundário mas também lá não fazia parte acabou por sair e ela como qualquer outra pessoa aqui o caso dela em particular não é especialmente importante mas como era alguém que estava nos quadros estava perfeitamente protegida portanto a inépcia dela enquanto professora não influenciou minimamente a carreira dela portanto não influenciou que ela voltou no décimo segundo e este é um problema que eu falava a certa altura com o convidado aqui no podcast que falava de um exemplo semelhante e aqui quer dizer é preciso admitir que esta é uma fraqueza do público pelo menos da maneira como ela está desenhada não tinha que ser a questão é essa por causa da forma como está desenhada claro exatamente se as escolas tivessem mais autonomia por exemplo evidentemente mas isso é de facto é difícil tu tens de garantir claro que num sistema público a garantia de emprego é maior do que num privado mas não é admissível isso não é admissível que os bons professores tenham uma carreira em quase tudo igual a dos maus professores sim justamente há filtros na carreira há filtros na carreira dos professores no início de fazer o estágio que de facto não funcionam e se calhar a única forma de tu conseguires ir eliminando os maus professores e mantendo apenas os bons é realmente criar sistemas de cotas porque se não houver um sistema de cotas é muito difícil a um colega dizer que o outro colega vai ser despedido ou que não vai progredir na carreira mas é o que se tem de fazer mas pode ser feito se houver vontade política para isso é feito mas realmente concordo que é difícil e essa é a desvantagem sempre que tu traz sempre do público versus o privado tens essa que estavas a referir a questão da escolha dos professores e tens a outra que estavas também disseste há bocado a questão da inovação claro que é muito mais fácil para uma escola privada apresentar um projeto inovador do que para uma pública por mais autonomia que a pública tenha mas pronto mas podes na mesma tentar aproximar as coisas podes tentar ter uma escola pública em que haja mais instrumentos de gestão por parte da escola e onde haja maior capacidade de selecionar melhores professores e separar os melhores dos piores mesmo a questão quer dizer essa professora se calhar e incentivar os piores a serem melhores também não é que também se trata disso porque isto não é isso é sempre importante mas eu também acho que a nível de ensino exige uma certa vocação e portanto acho que alguém que seja mesmo mau consegue melhorar alguma coisa mas não consegue melhorar muito mas isto é uma opinião muito nada fundamentada mas o que eu te queria dizer mesmo resolver esses problemas pode não implicar despedir pessoas as escolas têm pessoas que estão nas bibliotecas o tempo inteiro portanto os piores professores podem estar nas bibliotecas pessoas que não têm jeito para dar aulas a 30 alunos ou 20 alunos são ótimos explicadores portanto aquele trabalho de doutoria de estarem a acompanhar alunos em pequenos grupos de 2 ou 3 podem perfeitamente funcionar eu conheço vários professores que eu conhecia alguns professores que eram maus professores e que a nível de explicações portanto com grupos pequenos funcionavam muito bem porque aí claro que com 3 alunos não estás a ler o livro se tens 3 alunos sentados à tua frente não tens o problema de conseguir dominar a sala e de conseguir que os alunos sejam mais ou menos atentos e mais ou menos entusiasmados e é um conjunto de problemas que não se colocam quando tens pequenas pessoas portanto se calhar com instrumentos de gestão flexíveis tu consegues resolver esses problemas sem ter de despedir as pessoas pelo menos grande parte delas e portanto é verdade até porque o problema quer dizer mesmo o bem-estar dessas pessoas também é relevante para esta equação portanto o problema é complexo é evidente mas também ninguém tem um grande bem-estar portanto ninguém vive feliz se for um mau professor e a sua profissão forcer quer dizer se alguém que é professor e se sente que os alunos não gostam dela também ninguém é feliz assim não é? é evidente é evidente esta pessoa que eu estou a falar teria várias frustrações quer dizer aquilo não era casual aquilo era uma falta de motivação um terço da nossa vida é trabalhar nós trabalhamos 8 horas por dia e o dia tem 24 horas portanto isto é não é isso é isso olha Luís livro lembras-te? lembro-me ora o livro que eu estou a ler neste momento é um livro de um antigo professor meu da Cornell que se chama Beyond the Invisible Hand Groundwork for a New Economics portanto para além para além da mão invisível a famosa mão invisível do Adam Smith que basicamente nos diz que cada um de nós à procura do seu próprio interesse gera um ótimo social digamos assim muito resumidamente portanto faz parte digamos da economia mainstream e da economia neoclássica são as fundações da economia neoclássica de que eu faço parte portanto um problema que eu tenho tido sempre que leio crítico ou quase sempre que leio críticos e pessoas que desafiam a economia neoclássica ou a economia mainstream é que geralmente sabem muito pouco daquilo que criticam muitas vezes eu leio críticas e penso isto já não se aplica desde os anos 70 esta crítica é inválida desde os anos 80 olha quantas vezes é que tu já não ouviste aquela coisa quando há um estudo económico e diz ah lá estão estes gajos a confundir correlação com causalidade é pá por amor de Deus já ninguém confunde correlação com causalidade quer dizer há métodos para lidar com isso e quando o professor não os tem qualquer autor reconhece imediatamente as limitações do seu trabalho quando fala quando fala nessas questões e esta é a grande vantagem de uma pessoa que é uma pessoa importante ela é desconhecida do grande público mas já foi economista chefe do Banco Mundial portanto é uma pessoa que está numa universidade clássica como a Cornell e portanto conhece o sistema por dentro conhece os teoremas por dentro e é dos melhores professores que havia quem o teve como professor há muitos dos que o tiveram com o professor dizem que foi o professor da vida deles portanto conhece bem 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 o sistema e portanto as críticas são muito profundas e difíceis de ler mas muito profundas e é um livro que para quem quer criticar a economia neoclássica e ao mesmo tempo ficar a perceber a economia neoclássica é um ótimo livro fico muito curioso de ler por acaso estava aqui a ver até a descrição na net boa excelente olha Luís muito obrigado por teres não muito obrigado pelo convite e pela conversa deixem-me lembrar-vos deixem-me lembrar-vos que podem dar o vosso contributo para a continuidade e desenvolvimento deste projeto visitem o site 45graus.parafuso.net barra apoiar para ver como podem contribuir para o 45 graus através do patreon ou diretamente bem como os vários benefícios associados a cada modalidade de apoio se não puderem apoiar financeiramente podem sempre contribuir para a continuidade do 45 graus avaliando-o nas principais plataformas de podcasts e divulgando-o entre amigos e familiares o 45 graus é um projeto tornado possível pela comunidade de mecenas que o apoia e cujos nomes encontram na descrição deste episódio agradeço em particular a Paulo Peralta Eduardo Correia de Mato João Baltazar Salvador Cunha Tiago Leite Joana Faria Alves Carlos Martins Corto Lemos Margarida Varela Gustavo e Gonçalo Machado Monteiro até ao próximo episódio Margarida Varela